Suspender os trabalhos para que a gente possa fazer aqui entendimentos da composição da mesa e dentro de alguns minutos daremos início à nossa audiência pública com a presença das comunidades, representantes, autoridades. Estamos à presença de muitos moradores e moradoras da cidade de Congonhas para debatermos aqui, nesta importante audiência pública, um requerimento de nossa autoria, do Juntos para Servir. O Juntos para Servir é um projeto em que há o compartilhamento tanto das decisões quanto também dos serviços, assessorias, junto com o deputado federal, Padre João, que eu quero convidar para compor a mesa e ajudar na coordenação dos trabalhos que é junto aqui conosco também na Assembleia Legislativa, onde nós teremos a participação também de vereadores. Seja bem-vindo, Padre João. Como nós teremos a oportunidade de ter a participação, coordenação das três esferas de legislativo, federal e estadual, esperamos que outros deputados também possam, durante esta audiência, ter com cada um de nós aqui. É uma segunda-feira, algumas comissões em funcionamento e muitas agendas fora da casa, mas nós também vamos aqui acolher a todos que puderem vir aqui contribuir. convidar para que possa compor a mesa, representando o Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Congonhas, vereadora Patrícia Fernandes Monteiro. Quero convidar o vereador Wanderlei Eustáquio Ferreira, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Congonhas, os dois aqui, também representando toda a Câmara de Vereadores. A nossa aguçada função legislativa para as questões da fiscalização, um dos aspectos mais importantes do Poder Legislativo, espero que, com esta contribuição nas três esferas, a gente consiga ter bons ouvidos e excelentes encaminhamentos nessa audiência pública. Quero convidar o Vitor Reis Salum Tavares, subsecretário da Subsecretaria de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que representa, além de si mesmo, a Marília Carvalho de Melo, que é secretária de Estado de Meio Ambiente no governo de Minas. Nós convidamos Ana Gabriela Dutra Carvalho, secretária municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Congonhas. Convidamos Padre Antônio Claré Fernandes, que é auxiliar da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, município de Congonhas e militante do Movimentos Atingidos por Barragens. Rafael Ribeiro de Ávila, diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Ferro e Metais Básicos de Congonhas, Belo Vale e Ouro Preto. Faleu Duda. Quando fala Rafael, todo mundo fica procurando o Duda. também representando a Frente Mineira de Luta dos Atingidos e Atingidas pela Mineração, Daniel de Mota Neri. Nós vamos dar uma apertadinha aqui, porque nós vamos convidar da coordenação do Movimento Atingidos por Barragens, Mabe, Lucas Henrique Nicolau Paiva, que é integrante dessa coordenação. E nosso querido agricultor, que vem representando também as agricultoras e os agricultores nesta luta, Fernando Otávio Lobo, Cordeiro, que possa nós teremos uma metodologia bastante simples para que aqueles e aquelas que nos ouvem diretamente pela TV Assembleia, pelos canais de comunicação, do Movimento Atingidos por Barragens, a página do Padre João, nossa página, para que todos... Alu Machado, eu estava te procurando. Nós queremos convidar para também tomar assento representando o presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, Lourdes Aparecida Machado. Alu. Nós vamos fazer o seguinte, à medida em que quem está aqui à frente também vai tomando o uso da palavra, a gente vai por alternância. Aquele que está ali mais atrás, que ainda não fez o uso da palavra, vem, a gente vai ter ainda esse microfone aqui pertinho da bandeira do MAB, para que as pessoas possam também na sua participação aqui trazer sua contribuição. A assessoria da Assembleia Legislativa vai passar aí com uma folhazinha para que as pessoas possam se identificar, porque a TV também dá ali os créditos, o nome de quem é, de modo que ninguém vai sair daqui sem contribuir. Está bem? Está bem. Representante do prefeito municipal de Congonhas, senhor Glaucio de Souza Ribeiro, que também representa aqui a defesa civil e social do município de Congonhas. Então, como dizia, a metodologia vai ser de um tempo de exposição aos que tomaram assento. A gente pede que seja em torno de cinco minutos, podendo ir até sete minutos para buscar a sua conclusão e apontamentos. Então, aqui a gente vai ter durante as falas, possivelmente, além dos encaminhamentos, nós vamos ter aqui formas de trazer a realidade desse tema importante debatido na comissão. tão logo a gente termine com a exposição da mesa, a gente abre para o tempo de até três minutos para todos e todas e todes que também quiserem trazer a contribuição. O nosso requerimento foi aprovado na comissão, requerimento 3427, solicitando que fosse encaminhada ao diretor regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais, pedido de informações relativas ao projeto de expansão da lavra de minério de ferro no complexo Casa de Pedra da CSN Mineração, vinculada à Companhia Siderúrgica Nacional CSN em Congonhas, requerimento de 30 de agosto. Enviamos também requerimento de número 3933, para a realização de audiência pública para debater a proposta de expansão da lavra de minério de ferro no complexo Casa de Pedra em Congonhas pela CSN Mineração, vinculada à Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Urge que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais promova o debate com vistas aos encaminhamentos que ofereçam o melhor retorno ao povo de Congonhas e região, dentre os quais informações sobre todo o empreendimento e seus riscos, considerando as constantes ameaças que advêm da presença de 24 barragens de rejeitos de mineração cercando o município de Congonhas, dentre elas, a maior barragem de rejeitos urbana do mundo, Casa de Pedra. Há denúncias ainda de que a referida empresa adquire imóveis na área de expansão para isso, colocando as famílias sob pressão em evidente demonstração de viés especulativo dentre as pretensões da CSN. O presente requerimento é fruto de audiência pública realizada na Câmara Municipal de Congonhas no dia 30 de agosto de 2023, da qual a CSN em mais um gesto constante de negação ao diálogo não se fez presente. Diante da comunidade pudemos constatar a omissão quanto às informações a serem prestadas. Também requerimento 4020 de nossa autoria. Pedimos que seja realizada audiência pública no município de Congonhas para debater a proposta de expansão de lavra de minério de ferro no complexo Casa de Pedra em Congonhas pela CSN vinculada à Companhia Nacional Siderúrgica. Urge que a Assembleia também promova o debate com vistas ao encaminhamento que ofereça melhor retorno ao povo de Congonhas e região, dentre as quais informações sobre todo o empreendimento e seus riscos, considerando, novamente, as mais de 24 barragens sob a cabeça e sob o povo de Congonhas. Lembrando que nós estamos aqui tratando de uma área que atinge também distritos de ouro preto, de Itabirito, de Congonhas e de ouro branco. Por isso, nós tratamos aqui sempre do efeito regional em que pese seja o nosso povo de Congonhas a motivar por conta da especulação este outro requerimento. Então, já está aprovado aqui nesta comissão a depender de um entendimento desta mesa e dos atores para que a audiência pública a ser realizada como devolutiva em Congonhas seja aqui apontada. Se for possível hoje, a gente já aponta. Se não, o requerimento já está aprovado. Mas quero, antes de mais nada, constatar novamente o desrespeito da Companhia Siderúrgica Nacional agora não só com o povo de Congonhas, mas quanto à Assembleia Legislativa de Minas e posso assim dizer que com a Câmara dos Deputados. Nós estamos presentes parlamentares investidos do voto popular no cumprimento do exercício de suas funções, tendo as três casas convidado a Companhia Siderúrgica Nacional que, mais uma vez, no movimento de afronta, como se nós todos aqui fôssemos pessoas que representassem algum perigo para eles. Do contrário, podemos dizer que eles são um verdadeiro perigo para uma comunidade que aqui apenas requer respeito e informações para com um empreendimento que vai, com certeza, atingir as suas vidas, atingir a economia, atingir o seu pertencimento social, atingir o seu lugar de nascimento, comunidades centenárias do município que tem tombamento histórico nacional com importante patrimônio histórico material e imaterial como é o município de Congonhas e ser desrespeitado esta comunidade. Eu falo aqui em especial dos moradores e daqueles dos bairros e das comunidades Joana Vieira e do nosso distrito de Santa Quitéria. Aqui eu quero pedir um aplauso pela presença e coragem de vir aqui também trazer essa contribuição. Não foi à toa que convidado e também homologado pela Assembleia Legislativa de Minas acompanhando o subrelator da questão das barragens no Brasil Padre João deputado federal nós pudemos comparecer após o órgão censor da CSN ter retirado a participação popular como forma de retaliação àqueles e aquelas que buscam informação daquela empresa. De modo muito especial eu diria que cada um de nós aqui cumpriu o dever cidadão de não se ajoelhar diante desta arrogância e por isto a Assembleia Legislativa de Minas não poupará nem um minuto a empresa nem muito menos aqueles que querem fugir do debate para que a gente possa buscar esclarecimentos. nesse sentido a nossa fala inicial é de boas-vindas a todos e todas que querem a construção de uma sociedade com menos desigualdade porque não é o resultado da contribuição financeira minerária a CEFEM que mudou a vida do povo de Congonhas porque das informações que temos a pobreza continua as desigualdades continuam a morte das águas sobretudo do Rio Maranhão continua dia a dia e agora querem colocar para fora todos que ousam não se calar diante deste poder que busca o silêncio. Nós pedimos então para sua saudação inicial que possa também contribuir desde já deputado federal Padre João. então nós vamos ouvir aqui também a saudação dos vereadores a vereadora Patrícia e o vereador Vanderlei para em sequência ouvir aqueles que vão contribuir com o tema desta audiência. Vereadora Patrícia. Obrigada deputado boa tarde a todos deputado Padre João deputado Leleco Pimentel muito obrigado por nos receber e nos acolher também aqui na casa do povo cumprimento aqui a Lu e a Gabriel em nome de todos mais duas mulheres fico feliz da bancada não é maioria ainda mas estamos aí deputado gostaria muito de agradecer todo esse empenho do senhor e do deputado Padre João em serviço do povo de Congonhas a gente sabe como que é difícil as coisas caminharem mas eu acho que a gente está indo no caminho certo olha que coisa boa está dando certo porque a gente já está na segunda audiência então se a gente somar forças se a gente somar as esperanças as ideias de cada um eu tenho certeza que Congonhas é que sai ganhando fico feliz da participação da prefeitura de Congonhas aqui através da Ana e de vários funcionários aqui isso é muito importante defesa civil Glaucio está aqui também então isso é muito importante fico muito feliz cada vez mais de ver a força que através do Padre Claré e de todo o movimento do MAB a força que vocês têm gente vocês não sabem como que isso é importante vocês não sabem como que isso motiva a gente cada vez mais tenho certeza ao vereador Vanderlei aqui também de trabalhar cada vez mais e dizer deputado que não é só a expansão dentro disso a gente vem vendo como que vários problemas vem surgindo de saúde afetação patrimônio histórico e cultural então a gente fica muito feliz de ser recebido aqui é como eu falei está dando certo a gente já está na segunda audiência então as coisas não estão parando né e eu tenho certeza que o senhor e o deputado Padre João vão estar como sempre estiver do lado do povo de Congonhas nessa luta muito obrigada obrigado vereadora Patrícia eu quero registrar que estiveram presentes na audiência da Câmara Municipal as representações da deputada Beatriz que também devem estar presentes aqui a representação do deputado federal Padre João a assessoria que é comum estar aqui a representação também do deputado Rogério Correia que estão presentes deputado Cristiano e Reginaldo fizeram presentes naquele momento quero passar a palavra ao presidente também da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Itabirito vereador Vanderlei de Congonhas eu falei Itabirito me perdoe vereador da Câmara da Câmara de Congonhas Vanderlei então uma boa tarde a todos boa tarde aqui a todos que compõem essa mesa deputado federal Padre João deputado Leleco Pimentel a todos os demais a vereadora Patrícia obrigado por estar presente também o Glaucio a Ana Gabriela e nosso secretário de Meio Ambiente cumprimentar ao movimento dos atingidos por barragem de Congonhas na pessoa de tantos personagens importantes nesse enfrentamento em defesa do meio ambiente e ressaltar a importância do Padre Claré a importância do Sandoval que se encontra aqui presente sempre atuante cumprimentar o Denilson da Defesa Civil que está junto do Glaucio toda a equipe cumprimentar para cada um de vocês de Congonhas que vieram hoje sem medir esforços para a gente continuar esse enfrentamento porque na minha forma de ver é amedrontante é preocupante esse recado que a CSN manda para a gente ao não comparecer no dia 30 de agosto quando do acontecimento da primeira audiência nos deixando lá mas foi importante até eu me recordo uma sábia palavra de uma de uma pessoa que contribuiu não se preocupem que a CSN vai ficar sabendo ela vai ficar sabendo de detalhes não é então é isso é o enfrentamento estamos aqui hoje na Assembleia Legislativa para aumentar mais ainda a nossa força junto de vocês os pessoales personagens os que estão sendo de certa forma coagidos pela CSN que chega não querendo comprar deputado mas impondo impondo valores impondo você vai ficar sozinho aqui no meio do nada enfim acho que é uma forma muito desumana eu acho que seria para ser ao contrário me parece que a CSN não está presente mais uma vez lamento muito por isso não sei o porquê evidentemente mas é preocupante numa reunião dessa importância na Assembleia Legislativa a CSN não estar presente e o que nos preocupa até faço o plágio das sábias palavras da Patrícia o adoecimento do povo de Congonhas é um número crescente a pneumonia doenças relacionadas a poeira hoje a CSN extraindo 33 milhões de toneladas por ano fazendo o povo de Congonhas viver no mar de poeiras é importante ressaltar sem querer prolongar muito nós não somos contra o emprego ele é que nos faz existir ele é que faz a gente poder cuidar das nossas famílias mas espera aí nós estamos trocando emprego por doença pela doença pela incerteza já que o planejamento é extrair 110 milhões de toneladas hoje extraindo 33 milhões o povo já está adoecendo nós não teremos verde no amanhã nós não teremos zona rural em Congonhas se a gente não atentar para isso porque querer comprar tudo me preocupo muito isso já nos mostra o tamanho do desafio CSN não veio não estou aqui fazendo um pré-julgamento mas é muito complicado ela não vir a uma reunião da Assembleia Legislativa de Congonhas agradeço a presença de cada um de vocês mais uma vez pessoas simples mas engajadas autoridades movimentos o desafio é muito grande a gente precisa se atentar para isso muito obrigado obrigado vereador Vanderlei que a gente agradece junto com a vereadora Patrícia representando aqui toda a Câmara Municipal de Congonhas nós recebemos da CSN agora uma justificativa da ausência gostaria de torná-la pública a Assembleia Legislativa de Minas Gerais Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização manda é interessada a mim referente ao requerimento em comissão 3933 a CSN Mineração inscrita no CNPJ sob o número 08902 291 barra 0001 infem 15 situado na estrada Casa de Pedra sem número Zona Rural Congonhas Estado de Minas Gerais e respeitosamente por meio desta em atenção ao requerimento agradecer o convite recebido desta Casa Legislativa e informar a impossibilidade de comparecimento de representantes da empresa no referido evento a CSN Mineração esclarece que deixou de usar barragens em seus processos de produção de minério de ferro investindo em novas tecnologias que permitem o processamento a seco assim estão sendo realizados investimentos na modernização e na expansão da atividade de mineração friso na expansão da atividade de mineração considerando o desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais é importante destacar também que a CSN Mineração está sujeita a normas e regulamento da CVM Comissão de Valores Imobiliários os quais não permitem a divulgação e publicidade de informações a respeito dos projetos e investimentos previstos no período atual sob pena de sanções e prejuízos por descumprimento das regras de mercado é no mínimo um insulto uma casa que se dedica a elaborar e a apresentar leis receber um nível de justificativa dessa ou seja o Deus mercado que eles seguem a risca não tem nada a ver com o nosso mundo assim em momento oportuno a SEMIN terá satisfação em apresentar detalhes dos projetos a essa Assembleia Legislativa sendo que tínhamos para o momento aproveitando-se a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração não CSN não aceito seus cumprimentos porque isto não é consideração isso é desrespeito ao povo de Congonhas e Assembleia Legislativa digo em alto e bom tom não aceito a sua justificativa CNN CSN vocês desrespeitam até a inteligência da gente nesse sentido nós buscamos aqui também com uma fala que possa nos trazer mais esclarecimentos ou dúvidas inclusive nos dando conta de dizer o que está acontecendo de fato em Congonhas e gostaria para isso que pudesse usar aqui a fala o Lucas Henrique Nicolau Paiva que é integrante da coordenação dos movimentos atingidos por barragem Boa tarde gente agora deu só um minuto Lucas houve um erro aqui a gente vai corrigindo porque vai ser assim dentre os presentes que acompanham nessa mesa queria chamar para cá a Fernanda Portes que é também da coordenação dos movimentos atingidos barragens por favor Fernanda venha para cá e o Sandoval de Souza Pinto Filho que também possam sentar-se conosco obrigado desculpa desculpa Lucas com a palavra é importante é importante a participação popular para deixar claro que nós estamos em luta nós estamos em luta por informação nós estamos em luta por vida que a CSN quer extrair como minério jogar no trem da MRS levar para longe a vida digna do Santa do Santa Quitéria de Joana Vieira e de Congonhas como um todo porque 40% da cidade de Congonhas já pertence às mineradoras os outros 60% estão sob o leilão de subsolo traduzindo uma matemática básica acabou Congonhas quando o deputado traz e o Wanderlei também a questão do desrespeito da CSN com a Assembleia na realidade esse desrespeito nós sabemos que parafraseando o companheiro Sandoval quem faz algo escondido tem culpa no cartório e esse desrespeito ele é tão afunilado contra todos os atingidos e contra todas as atingidas que na visita técnica no dia 23 de setembro se não me engano foi retirado os nomes de companheiros do Movimento Atingidos por Barragens da Unacom e do Sindicato Metabase a CSN não quer dialogar com o povo isso ela deixou claro é importante a gente pensar o seguinte para o capitalismo tempo é dinheiro nós sabemos bem também dentro do governo Zema do Zé Minério do Fausto Caipira que traz muito a expansão da mineração também nessa mesma nesse mesmo método que a CSN de retirada de direitos de engolir o povo de não dialogar mas para a gente tempo é vida então nós queremos reafirmar estudos independentes sobre as barragens nós queremos informações sobre essa expansão e nós queremos além disso também a segurança de vida digna para Congonhas com o rompimento de barragem em Congonhas no Alto Paropeba o percurso vai ali do Rio Maranhão chega até no Rio Paropeba de novo e segue para Brumadinho faz o mesmo percurso só que nós estamos falando cerca de 70 metros de lama no centro mas aí vão colocar de 15 mil pessoas em risco de morte mesmo a situação do Joana Vieira e Santa Quitera é uma situação extremamente delicada existe coação para a venda é um processo de ilhamento aonde é coagido olha ou você me vende a sua casa ou eu vou comprar todas ao redor e se você está reclamando do preço vai ficar mais barato e se eu quiser comprar eu pago mais barato então dali a gente vê como é covarde e é um silêncio extremamente covarde tanto para Santa Quitéria Joana Vieira residencial também o bairro logo abaixo da barragem temos moradores residencial aqui e de ponto a ponto de Congonhas uma vez que ela nega informação ela nega também a vida digna para o povo aí eu vou relembrar aqui um pouco que há alguns anos atrás se não me engano a NM que precisou de um mandato judicial para entrar na CSN exatamente então quem não tem a temer não se esconde e nós queremos saber a CSN queira ou não movimentos atingidos por barragens está na luta e nós vamos saber disso e conversando nós entendemos a sigla nós podemos pensar companhia siderúrgica nacional não a partir do momento que a CSN nega vir nas audiências públicas corta a participação popular de visitas técnicas e não tem diálogo com o povo ela é ser de covarde porque ela foge da raia vamos falar no português mais popular é ser de salafrária por fazer as coisas escondido e de não ter peito para encarar o povo e N de nariguda de enfiar o nariz no terreno dos outros de colocar câmera em terrenos ali de Santa Catéria e Joana Vieira em fazer drone sobrevoar ali e é uma questão principalmente do drone o seguinte se eles não estão dando para nós informação é para coagir os atingidos então nós temos certeza disso de 33 milhões passar para 110 milhões de toneladas de ferro a gente sabe que ela também vai apressar a ida dela embora quando ela traz o que estávamos comentando também que é ah CSN Congonhas é uma só não não é uma só não e essa expansão vai fazer com que ela vá embora então quando comentaram também sobre Cefem e qual é a vocação de Congonhas e o que vai acontecer de Congonhas porque a única coisa que está sobrando para nós é poeira câncer bronquite e falta de políticas públicas isso de forma gritante tanto da Secretaria do Meio Ambiente já está aqui o bom que ele não manda recado está aqui Secretaria da Saúde Secretaria da Educação onde no bairro residencial por exemplo se tem até hoje uma escola e uma creche fechadas porque eles estão em áreas de risco está certo tem que fechar mas e o povo o povo não está em área de risco então essa discussão ela é muito mais abrangente e nós queremos aqui além do direito à informação o direito à vida o direito à vida digna de todos os atingidos dos que moram no centro dos que moram à margem dos que moram nos quilombos nós queremos o povo vivo não queremos o povo debaixo de lâmina nem debaixo de poeira mais então finalizar aqui nós trouxemos uma carta aberta aos deputados deputadas e autoridades a Fernanda vai distribuir para nós que é exatamente essa pauta de luta nossa nós queremos informação e nós vamos ter nós vamos ter porque ela tem que deixar de ser covarde e vir peitar porque na hora de tirar o povo das casas de coagir de ameaçar aí ela aparece agora na hora de dar uma resposta para a audiência pública ela não vem e isso não está certo então em nome dos movimentos atingidos por barragens essa luta é nossa nós estamos para organizar o povo conscientizar o povo e lutar junto do povo porque a luta é grande mas nós estamos dentro dela e só finalizando nós de fato nós não somos contra o emprego nós necessitamos de fato de emprego só que olha que interessante conversando até com o companheiro Duda e faz total sentido uns dias atrás aí a CSN faz um eventozinho lá para chamar algo assim da questão de emprego sabe por que Leleco? porque as 12 horas não passaram ela é tão covarde que se tivesse passado as 12 horas iam mandar mais de 1.500 pessoas embora agora vai questionar para se vê elas somem então chega de ficar as coisas escondidas nós não queremos criminosos sobre Congonhas é isso mesmo obrigado obrigado pelas contribuições Lucas então nós vamos nesse nesse diálogo então que chama também sempre a fala do outro Rafael Ribeiro de Ávila que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Extração de Ferro e Metais Básicos de Congonhas Belo Vale e Ouro Preto Duda com o tempo também está dando para ouvir gente? é porque espera aí ah não beleza obrigado bem olha só primeiro boa tarde a todos a todas que estão aqui nessa audiência boa tarde a todos que estão compondo a mesa e todos que estão compondo em especial aqui deputado Leleco deputado Padre João os companheiros do Mab e todos os outros companheiros da comunidade Fernando olha só gente em primeiro lugar eu vou repetir e aqui bem brevemente o que nós falamos na audiência que teve em Congonhas a CSN em geral as mineradoras mas em especial a CSN tem três táticas três táticas prioritárias que é de mentir para o conjunto da população do movimento para os trabalhadores para os deputados é isso essa carta é vergonhosa segundo quando se organiza é caluniar quem está se organizando que é isso é contra emprego é contra não sei o que lá é um bando de louco e quando isso não convence o conjunto da sociedade ela criminaliza criminaliza processando criminaliza tentando intimidar e é o que faz há anos com o nosso sindicato agora tem uma outra categoria agora que é a categoria arregona essa eu não sabia que é fujona que ela foge dos debates e etc e tal agora qual que é o debate na nossa opinião e aqui tentar telegrafar em primeiro lugar a quem e nosso sindicato nós somos categoricamente contra a expansão da CSM aqui não é só o problema da informação aqui tem a ver com o seguinte nesse modelo de mineração que nós temos hoje no país depois das privatizações nós temos que fazer a pergunta para o conjunto da sociedade para o conjunto das instituições a quem servem essas expansões porque olha só vou dar alguns dados aqui muito rapidamente dos estudos que nós tivemos primeiro nos últimos dois anos a CSN teve quase 7 bilhões de remuneração dos seus acionistas nos últimos dois anos no ano passado ela conseguiu remunerar mais os seus acionistas do que o seu próprio lucro ela fez essa mágica então ou seja uma empresa que tem um lucro X ela remunerou mais ainda os seus acionistas olha o que os trabalhadores e a cidade ganham com isso hoje um trabalhador da CSN em 49 minutos ele paga todo o seu salário diário esse é o emprego que ela quer dar um trabalhador que recebe menos de 2 mil reais por mês esse é o emprego para o Estado só um ano passado a CSN e eu estou falando estou juntando tudo que é o ROET mais o que ela paga de imposto de trabalhador do que ela deu para os seus acionistas representou mais de 51% ou seja disso de pegar o lucro acumulado nos últimos dois anos representou mais de 51% para os acionistas e 28% para o Estado o trabalhador não recebeu nem 9% se a gente for pegar o nosso município de Congonhas nos últimos 20 anos a classe trabalhadora de Congonhas e aqui o seguinte a mineração hoje representa 45% diretamente dos empregos de Congonhas 45% diretamente se a gente for pegar indireto é quase todo o restante porque 25% é do custodialismo público dos últimos 20 anos a perda salarial dos trabalhadores foi em torno de 5 salários mínimos essa é a média do poder de compra isso nos últimos 20 anos isso que representa a mineração hoje nesse país porque a perspectiva das comunidades só vai piorando na perspectiva dos trabalhadores também é um conjunto por isso que entender todo esse processo e a luta central tem que ser sob o controle dessa riqueza porque se a gente for somar e aqui vamos colocar ampliar um pouco mais se for somar o que em 2021 em plena pandemia o que a Vale a CSN e a Gerdau que são as três mineradoras que tem na nossa região para citar mas se vamos pegar só a CSN e a Vale o que elas deram de remuneração para os seus acionistas é toda a arrecadação do estado de Minas Gerais e essa riqueza foi tirada da onde? do suor das terras da água e do sofrimento de quem? da nossa classe das nossas comunidades é isso que serve a mineração hoje e nisso eles têm a lei Candir por isso que eles não estão nem aí por isso que não vem cá e faz sacasmo com a gente porque desde o governo federal estadual e municipal eles não precisam discutir com os deputados que se enfrentam com as comissões que podem se enfrentar que eles discutem diretamente e abrem as concessões a lei Candir até hoje está funcionando por isso e aqui toda a mineração desse país foi dada de graça para essa turma o Steinbruck não só articulou a privatização da Vale como ele ganhou a títulos que ele pegou empréstimo a título podre comprou uma usina e ganhou a mineração que hoje representa mais da metade de todo o lucro dela de graça esse é o debate e nós não estamos contra o emprego porque como assim nós podemos estar contra o emprego pelo contrário quem está contra o emprego são eles que queriam meter 12 horas na classe trabalhadora e demitir mais de 1.500 trabalhadores ou não demitir manter essa contratação para garantir a produção da expansão deles agora qual que é o problema essa riqueza nós vamos utilizar para gerar outras arrecadações se a gente tomar conta da mineração para finalizar mesmo o que a gente acha assim que já passou extrapolou o meu tempo nós temos que corromper com essa farra da mineração nesse país essa luta central segundo aqui temos que denunciar o que vem fazendo os governos para garantir a mineração da forma como que ela é e aqui nós temos que pôr condicionantes de fato produzem para a produção da mineração olha só a CCN vai pegar a casa de pedra pôr no bolso e vai embora ela fala isso no real vai acontecer isso claro que não gente a mina é em Congonhas é só pôr condicionantes mais firmes esse é o grande elemento eu acho que por isso passa a nossa luta e muito obrigado ao espaço e a esse debate obrigado Duda obrigado nós nós recebemos também o relatório que vocês apresentaram naquela audiência pública está subsidiando de fato a gente tem que tirar do papel e colocar mesmo na nossa luta obrigado nós temos agora a palavra do padre Antônio Claré Fernandes que é também aqui representante do MAB é vigário auxiliar da paróquia Nossa Senhora da Conceição um lutador um militante que tem se dedicado à luta das comunidades do nosso povo boa tarde para todos para todas boa tarde aqui ao pessoal da mesa todo mundo presente quatro elementos que nós gostaríamos de colocar a partir da visão do MAB mas hoje assim de modo particular a partir da visão da igreja ou talvez até das igrejas que trabalham ali na região o primeiro elemento é que as igrejas geral elas trabalham a questão do simbólico e a questão das comunidades do povo e esses dois elementos eles são dramaticamente degradados pela ação das mineradoras e em particular pela ação da CCN pasmem vocês a CCN não foi capaz sequer de reconstruir templos que ela destruiu tanto no local chamado Casa de Pedra quanto no local chamado Plataforma uma empresa que tem bilhões de lucro como reafirmou o próprio Duda e que ela é incapaz e não é pelo templo quando se destrói um templo no sentido simbólico você está destruindo cultura você está destruindo história no sentido simbólico e o simbólico ele não é simbólico abstrato e real o simbólico é a forma também de um povo existir então é uma coisa muito grave e muito séria e as comunidades também são degradadas porque elas se dividem o que está acontecendo em Joana Vieira não foge ao comum porque as empresas mineradoras e outros também impérios agem assim quanto padrão mas isso não torna a ação melhor ela é ela é terrível porque você realmente divide as comunidades você divide as pessoas você engana você promete você faz chantagem isso que o Lucas falou é desce dessa forma então você vai ficando sozinho se você não vende então é melhor você vender agora senão vai ser pior então realmente são ações assim que são próprias do capital mas sempre nos inquietam muito e nos mostram que o nosso trabalho precisa ir mais fundo nas questões na região o capital ele está nadando de braçada ele está apostando alguma coisa assim que a gente teria que entender melhor mas esse ENE ela anuncia um dinheirinho de 14 bilhões e 800 milhões para fazer a sua expansão a ferro mais em torno de 500 milhões para colocar duas pilhas de estéreo no povoado Pires que tem 4 mil pessoas e colocar essas pilhas de estéreo em fontes de água que abastecem o Pires que é a Boina Brás e a João Batista e pilha de estéreo que fica a 200 metros de onde moram 4 mil pessoas e isso na barba das autoridades na cara das autoridades e se sabem não dizem nada para nós então realmente é uma coisa que inquieta muito a nós inquieta muito todo o povo para dizer que elas vêm se expandindo para Congonhas e aí depois certamente o Fernando vai colocar mas um documento é bem isso assim de um estudioso você tem a área ativa de mineração que já ocupa 40% do teitério de Congonhas e você tem a outra área colocada como disponível onde está incluída a cidade de Congonhas então veja que nós estamos tratando de uma questão muito séria que é a possibilidade da existência de uma cidade histórica no futuro nós não falamos só de uma expansão é de uma extinção extinção de uma cidade histórica que tem um simbolismo importante não é só religioso isso seria muito pouco é cultural é forma do povo daquela região poder se sentir bem e poder existir mas isso não é o mais importante o mais importante para nós é o quarto elemento porque por incrível que pareça nós estamos com muita esperança e a esperança não é aquela coisa ilusória a esperança a partir da materialidade porque quando você constrói unidade quando você junta bandeiras comuns quando você percebe que o povo enche uma plenária no dia 30 de agosto lá em Congonhas quando você percebe que o povo marca presença aqui quando você percebe que as organizações estão presentes e trabalham de forma unitária quando você percebe que que há pessoas boas nesse ambiente político partidário poderia haver muito mais né claro mas assim há pessoas boas há vereadores há deputados deputados enfim não é quando existe esse apoio então isso da esperança né então isso que a gente queria dizer assim sabe a gente continuar firme com muita esperança nós estamos numa caminhada e essa caminhada ela vai derrubar esse gigante porque todo gigante é muito fraquinho tem também os pés de bairro de barro muito obrigado então pela oportunidade obrigado Pato Clare durante a apresentação a gente vai aqui transformando em requerimento algumas informações como estas que requerem aí saber qual é o projeto de expansão em relação à comunidade de Pires para que a gente possa também promover aqui esclarecimentos nós vamos pedir que a Fernanda de Oliveira Portes representante nossa também do MAB possa neste diapasão junto com o Padre Claré trazer também os elementos da carta aberta e sua fala e consideração Oi deixa eu ajeitar aqui gente gente boa tarde então boa tarde a todos aqui que compõem a mesa e principalmente os atingidos e atingidas porque como nós dissemos esse espaço é bem importante a participação mas a gente sabe que também é difícil as pessoas atingidas saírem lá da sua comunidade saírem lá do seu município para buscar informações para participar de um debate com uma pauta tão importante e aí uma empresa como a CSN não participa nós estávamos conversando aqui atrás que se nós fossemos contar e fazer a lista das audiências das assembleias de todas as atividades que aconteceram em relação as preocupações das pessoas atingidas de Congonhas e que a CSN não participou não são poucas e aí eu lembro que 2015 acho que foi 2015 se não me falha a memória a Vale ganhou o prêmio de pior poluidora do mundo não sei se é 2015 ou 2016 e aí nós precisamos ficar pensando também qual é o prêmio que a CSN tem que ganhar de uma empresa uma das empresas mineradoras maior do Brasil e de Minas Gerais com descaso e desrespeito nós temos que repudiar inclusive avaiar aqui nessa assembleia como que a CSN o descaso e o desrespeito que ela tem com as pessoas atingidas bem dado isso então eu tenho uma carta aqui na mão que a gente já entregou para todos eu só queria porque eu acho que além da mesa que tem pessoas que são de Congões o poder público outros representantes do sindicato aqui também com certeza a comunidade também quer falar porque é aquilo que vivencia na pele três coisas que eu acho que todo mineiro em Minas Gerais onde tem mineração sofre que são as três coisas que Congões está colocando nesse momento uma primeira já são os problemas que vivenciam por causa da mineração que já existe a segunda questão é viver debaixo de uma barragem como a barragem Casa de Pedra que aqui em Minas Gerais desde que rompeu Mariana e Brumadinho nós classificamos como terrorismo de barragem não precisa uma barragem romper para o povo sofrer os impactos as preocupações e tudo isso que vocês vivenciam já conhecem e a terceira coisa todo lugar onde tem mineração enquanto tiver minério para elas explorar o planejamento das mineradoras expandir então esses três problemas que estão sendo colocados aqui eu acho que o Duda fala isso que é importante é que a informação e a participação é no sentido de inclusive dizer não a comunidade poder dizer não que não quer que não quer mineração ou outros tipos de barragem na comunidade porque já sofre as consequências então acho que esses três pontos de pauta é o grito e é também a denúncia que a gente vem fazendo já colocamos tem o padre Claré o Lucas outras pessoas que tem acompanhado essa pauta dos atingidos e das atingidas em Congonhas que a gente está junto nessa luta é um gigante é mas que nós vamos enfrentar junto essa luta e que nós vamos fazer todo o possível para que os atingidos atingidos que já sofrem com os problemas da mineração tenha a pauta atendida e também os trabalhadores que sofrem e aí aproveitando também desculpa aqui alongar mas eu acho que nós não podemos antes de entrar aqui na carta aproveitando que nós estamos aqui nessa casa não deixar de denunciar quem é subviniente também as mineradoras aqui no estado de Minas Gerais nós temos um governador capacho das mineradoras que mesmo depois que aconteceu os dois crimes de Mariana e de Brumadinho deixam as mineradoras fazer o que quiser inclusive para garantir as eleições dele e que esse projeto também é presidente do país mas é importante nós sempre fazer essa denúncia também tanto do poder estadual quanto do poder local destes que são subvinientes porque o poder também local infelizmente essas mineradoras como elas chegam com a propaganda do desenvolvimento eu não sei se Congonha está mais desenvolvida mais rica mas normalmente onde passa a mineração o povo fica mais pobre tem mais vulnerabilidade social tem mais poeira tem mais buraco tem mais problema de água então com esta propaganda também acaba comprando também o poder público municipal então é muito importante ter aqui na nossa presença o Vanderlei e a Patrícia que puxaram também a audiência em Congonha porque estão preocupados com a população o que já está vivenciando e o que poderá vivenciar com uma suposta expansão que já está divulgada inclusive não tem informações para os atingidos mas o mercado já sabe da expansão então é para os atingidos por isso que ela não tem vergonha e não vem explicar porque já vendeu e aí em pouco tempo quem vai ser dono de Congonhas não é o povo é as próprias mineradoras então gostaria que todos pegassem a carta agora e a gente lesse com bastante atenção eu vou ler aqui e aí a cada parágrafo acabou meu tempo aí lê o que eu sei mas aqui tem mais um tempinho para a carta nós vamos dizer fora mineração carta aberta para deputados e deputadas e autoridades em geral a população de Congonhas pede socorro a CSN mineração quer triplicar seu tamanho no município saltando de 33 milhões para 110 milhões de toneladas de ferro por ano sem informar o povo atingido como vai se dar esse processo de aumento assustador da exploração fora fora mineração e fora CSN também ela já está adquirindo terras na região de Chácaras denominada Joana Vieira e nas imediações do povoado de Santa Quitéria sem ao menos informar ao povo atingido a razão da aquisição das terras fora mineração a CSN diz negociação mas os atingidos vêm sentindo que a empresa impõe o valor que ela estabelece os critérios ou não usa critério algum que ela transforma uma questão coletiva e comunitária em um negócio individual que ela faz promessas diferentes para uns e para outros e divide o povo portanto o que ela chama de negociação é a imposição violenta de seu interesse que resulta na expulsão das famílias fora CSN além de fugir dos atingidos a CSN vem fugindo também das autoridades ela não compareceu em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Congonhas no dia 30 de agosto cujo objetivo foi justamente debater a expansão desordenada da mineradora no município e também não compareceu nessa audiência do dia 25 de setembro do dia de hoje fora mineração além de fugir dos espaços de debate a CSN tem a prática recorrente da censura como se ela fosse a proprietária absoluta das áreas mineradas a última censura ocorreu no dia 22 de setembro deste ano quando a comissão externa da Câmara Federal fez diligência no complexo de barragem Casa de Pedra a maior barragem de rejeito em área urbana da América Latina a CSN impediu que representantes locais do povo organizado participasse da atividade vocês estão fracos fora a população de Congonhas vem sentido agravarem-se os impactos negativos da exploração desordenada de minério no município principalmente na poeira na contaminação das águas no aumento do gasto com a água de uso doméstico para tirar o pó de minério das casas e no adoecimento das pessoas diante do exposto as organizações abaixo reunidas no fórum popular permanente denunciam a prepotência o descaso e o desrespeito da CSN e reivindico dos deputados e das deputadas o seguinte a primeira reivindicação é fora a mineração mecanismo de transparência por parte da CSN e dos órgãos de controle informando ao povo o projeto da expansão no seu todo dois o direito real do povo de ter as condições objetivas para participar de todo o processo inclusive tendo o direito de dizer não não a mineração respeitando quando perceber que um projeto só visa o lucro e o interesse de impérios econômicos de costas para o bem comum fora a mineração assinados o movimento dos atingidos por barragem sindicato metabase inconfidentes partidos dos trabalhadores do pessoal e a união de associações comunitárias de Congonhas paróquia Nossa Senhora da Conceição e viva a nossa luta água e energia não são mercadoria obrigado Fernanda e com esta carta a gente também vai aqui enriquecendo os requerimentos de informações já que não temos a presença da empresa para as suas considerações Daniel de Mota Neri ou Neri da Frente Mineira de Luta dos Atingidos e Atingidas pela Mineração Bom, boa tarde a todas e todos Neri Vila Leco é o Neri eu sou professor no IFMG no Campos Ouro Preto componho a Flama que é a Frente de Luta dos Atingidos e Atingidas pela Mineração uma ampla frente que envolve movimentos sociais organizações pessoas atingidas direto e indiretamente pela mineração na região dos Inconfidentes eu queria começar minha fala até alterei um pouco a ordem que eu tinha programado aqui mas acho que viu Duda a gente pode respaldar um pouco melhor esses dados com relação ao emprego porque eu vejo que o emprego e todo mundo em Congões nas cidades mineradas sabem disso é uma das principais chantagem que é estabelecida pela mineradora pelos empreendedores e pelos prefeitos então os prefeitos covardemente atestam que não podem ficar contra os empregos como se colocar rigor colocar rédeas na atividade minerária fosse comprometer os empregos então quando o Duda traz esse dado dos 45% a gente podia Leleca encaminhar por meio da comissão e junto com o Metabase junto com as organizações que estão aqui um pedido ao Ministério do Trabalho e Previdência para a gente refinar os dados do Caged com relação a esse trabalhador da mineração em Congonhas porque é muito fácil a gente ver isso em todos os territórios é muito fácil de mostrar que uma boa parte desses trabalhadores primeiro não são originalmente de Congonhas segundo são terceirizados que tem um vínculo de curta média ou curta duração com a empresa a gente com esses números a gente pode impactar o tanto que esse trabalhador temporário que vem de fora a gente pode avaliar o tanto que esse trabalhador impacta nos serviços públicos e aí a gente está falando na verdade de uma falsa vinculação com o trabalho da cidade então a gente precisa ter de fato números mais concretos com relação à importância desse emprego para a cidade de Congonhas eu trouxe alguns dados aqui eles são muito importantes para a gente contestar essa narrativa que sempre vem da prefeitura você vai usar a tela? não, não vou ler aqui para a gente desmistificar um pouco essa narrativa da mineração e desenvolvimento por exemplo em 2021 o salário médio mensal em Congonhas era de apenas 2,9 salários mínimos é o dado mais atual que a gente tem esses dados estão no portal cidades.ibge o percentual da população ocupada é de 35% isso coloca a cidade isso coloca a cidade na 20ª posição no estado de Minas Gerais então que desenvolvimento é esse? que dependência é essa? então a gente precisa de números para contestar essa suposta minério dependência e com números de posse desses números a gente precisa conversar com o nosso vizinho a gente precisa conversar na associação de bairro a gente precisa conversar na paróquia a gente precisa conversar na pelada do final de semana sobre como que a gente vai frear a mineração e aí nós temos algumas formas efetivas que estão diretamente ligadas ao poder executivo estão diretamente ligadas ao fato da possibilidade da eleição municipal não recolocar um grupo político que apoia e que se apoia na mineração isso é fundamental o exemplo do patrimônio natural da pedra grande em Garapé agora nos dá uma grande lição porque os em Minas querem minerar um local que é muito caro à população de Garapé e Itatiaio Sul e Itatiaio Sul que já sofre com os efeitos do risco de rompimento de barragem da mina Mara Azul da Celó eles querem simplesmente minerar o topo da serra a prefeitura foi lá e baixou um decreto de tombamento acabou não vai minerar infelizmente a gente sabe que a prefeitura de Congonhas está muito longe disso não vai fazer nada parecido com isso uma prefeitura que está totalmente de joelhos totalmente acadelada frente aos interesses da mineração então a gente precisa rapidamente urgentemente conversar com as pessoas conversar com pessoas que dizem por exemplo não gosto de política porque quando a pessoa fala que não gosta de política ela fica à mercê dos interesses dos grupos que tem mais dinheiro que vão fazer propagandas mais bonitas mais bonitas e que portanto obviamente estão ligadas ao interesse dessas corporações de lucros bilionários então esse é um ponto que eu queria colocar eu acho que é muito importante essa coisa do Caged viu Leleco porque o Caged piorou demais de 2020 para cá a gente tinha uma qualidade de dados por setor e agora a gente não tem mais esses dados estão coloca lá indústria e aí a indústria extrativa a mineração a gente perdeu esse refinamento é muito importante a gente destacar que no que diz respeito ao valor agregado e ao PIB a mineração em Minas Gerais contribui com 4% gente 4% do PIB é a mesma coisa que nada 4% do PIB a gente recupera facilmente com agroecologia e ecoturismo a gente precisa parar com esse discurso de que Minas Gerais precisa de mineração de que minerar está na veia do mineiro que faz parte da nossa história que é vocação mineral isso é mentira isso é um discurso bom e de novo a gente consegue fazer isso com números então quando o prefeito quando o secretário de meio ambiente secretário de desenvolvimento vierem com essa bobagem de que ah mas a cidade não pode pode claro que pode uma cidade que tem os danos ambientais por exemplo porque passam Congonhas e é a cidade 27º lugar em índice de desenvolvimento 40º é o caso de Mariana 50º é o caso de Itabirito que precisa para quê então é preciso ficar claro a vinculação financeira que existe entre campanhas e empresa que agora a gente tem que se preparar porque tem eleição municipal no ano que vem vai começar a vir então todo um discurso de não que isso é claro que a gente está preocupado com a população é claro que a gente está preocupado com a saúde bom para terminar a minha fala eu estou vendo ali um cartaz ótimo até os profetas precisam de máscaras eu não sei quem viu mas o programa Cidades e Soluções da Globo News fez uma matéria muito boa sobre os efeitos da poeira da CSN em Congonhas o Cidades e Soluções é um programa que passa nos domingos à noite na Globo News e o pessoal da Rede Globo me convidou para falar sobre a questão da poeira o Sandoval foi foi um programa muito legal e aí eu fui surpreendido eu vou até aproveitar a presença da secretária aqui para responder ao questionamento que a secretaria dela encaminhou para o diretor do meu campus questionando qual que era a fonte científica das informações que eu falei no programa que diziam que a poeira ataca a pedra sabão que ataca os profetas bom e aí eu queria aproveitar a oportunidade para responder viu secretária primeiro que me causou muito estranhamento que esse questionamento tenha sido mandado para a direção do meu campus e não para mim eu sou uma pessoa pública inclusive na saída da audiência pública lá uma pessoa que me parecia ser um servidor pediu meu telefone eu passei na hora podia ter me perguntado lá mesmo podia ter aproveitado a oportunidade eu considerei isso uma tentativa de intimidação e assédio muito fracassada mas foi uma tentativa segundo é que eu achei muito estranho que tenha vindo um questionamento por parte da secretaria de meio ambiente de Congonhas sobre a interação da poeira com os profetas mas não veio nenhum questionamento sobre a interação da poeira com as pessoas com a saúde das pessoas a senhora não ficou preocupada secretária porque eu ficaria muito preocupado e perguntaria para o pesquisador quais são as fontes que dizem que a poeira da mineração provoca doenças respiratórias provoca doenças de pele provoca alergias provoca doenças no sistema nervoso especialmente de crianças a senhora não perguntou eu também não vou usar o tempo aqui para responder eu vou responder ao e-mail que vocês mandaram e aí eu vou mandar diversas fontes que mostram a relação não só da poeira com a saúde das pessoas mas com a qualidade e a duração das peças de pedra sabão e é muito curioso que o material que eu vou mandar para vocês secretária vocês estão citados em diversas ações civis públicas em diversos documentos produzidos pelo IEFA diversos documentos produzidos pelo IFAM sobre a interação da poeira de minério de ferro com os profetas como é de conhecimento da secretaria obviamente eu vou mandar um documento que vocês já têm e vou deixar o recado aqui não tentem nos intimidar e eu não estou falando por mim eu estou falando pelos diversos movimentos sociais que estão aqui e que atuam na região dos inconfidentes porque a gente não tem medo de vocês obrigado pela oportunidade Júlio Alec obrigado a todos vocês um abraço obrigado eu quero inclusive corroborar com esse requerimento nós estamos fazendo a partir destas falas e eu tomei conhecimento e li procuramos inclusive trazê-lo de forma que pudesse fazer a pergunta aqui novamente o Instituto Federal de Ouro Preto o tem na mais alta conta e jamais que nós permitiríamos dentro de audiência pública qualquer tipo de relação de cerceamento de fala de dados porque é exatamente aqui e para isso que nós estamos aqui para tornar esses dados públicos quero ainda mais quero aproveitar a oportunidade para dizer que em relação a poeira que ocorre em Antônio Pereira para não dizer que é uma perseguição só com a CSN que é da vale que ocorre a mesma coisa só não tem os profetas da pedra sabão que a gente vai lutar para preservar mas os profetas ignorados pessoas humanas que não são visíveis estão na invisibilidade estão adoecidas estão adoecendo e a gente vai somar a este estudo a estas questões tem uma coisa muito clara para nós até agora viu mineração e corrupção andam juntas nós vamos agora ouvir a nossa querida presidente do conselho estadual de saúde de Minas Gerais por isso foi oportuno deixar a fala da Lu Machado que é a Lu desaparecida para depois da fala do Daniel e nós reiteramos que todas as perguntas e falas aqui estão sendo transformadas em requerimento porque nós não vamos parar queria cumprimentar todas as pessoas presentes cumprimentar o deputado Leleco o padre João os movimentos sociais importantíssimos aqui presentes nossos parlamentares de Congonhas Patrícia Vanderlei sindicatos o poder público que está aqui representado e aí qual que é a importância e por que o conselho estadual de saúde está aqui eu acho que essa é a primeira pergunta porque o conselho ele ajuda a formular e a monitorar as políticas públicas e quando a gente fala de saúde de mineração a gente fala de saúde então o controle social a saúde ela tem que estar presente em todos os momentos acredito nessa discussão Leleco é importante a gente falar que a população de Congonhas mas eu estava conversando com uma pessoa que eu não acho que foi com ela a população de Congonhas tem em torno de 53 mil habitantes mas a gente tem quase 15 mil habitantes de população flutuante o que isso significa a gente tem universidades tem estudantes mas a grande parte é a mineração a gente precisa desse dado deputado porque a verba do SUS pelo censo ela só vem para 53 mil então quando a gente tem uma população flutuante acima de 15 mil que tem quase 28% o que significa isso que a população de Congonhas vai ficar desagestida aí tem menos exames menos médicos menos tratamento fora de domicílio porque as pessoas que estão lá o sistema é único ela vai continuar sendo atendida no município porque o sistema é universal então o que nós podemos fazer como que a gente vai comprometer essa questão da saúde com a questão dos incentivos que é tripartite é verba da união é verba do estado é verba do município então essa acho que esse é o primeiro questionamento que a gente faz e por isso que é importante que a saúde esteja presente a gente recebe para a população de Congonhas do censo não para a população flutuante eu falo desse lugar da saúde mas falo também como moradora eu sou moradora de Congonhas há mais de 30 anos e a gente vive eu fiz algumas anotações aqui mas eu não sei se eu vou conseguir falar todas a gente vive gente no terror no terrorismo de uma bagagem a ser rompida os transtornos mentais que a gente encontra a gente só encontra transtornos mentais e de saúde nos lugares que teve barragem rompida mas a gente vive isso também somos atingidos também nos lugares que a barragem não rompeu é a barragem seca é a lama seca o que acontece a gente tem mais ou menos 3.500 moradores que podem ser atingidos imediatamente caso ela se rompa se a barragem romper 30 segundos de acordo com estudos da promotoria de justiça do município para as pessoas correrem e se salvarem o que isso traz gente isso traz um transtorno mental ansiedade isso traz depressão isso traz síndrome do pânico a gente ouve aquelas sirenes quem nunca ouviu aquela sirene a gente tem música de teste ver placas na cidade falando de áreas de risco e pontos de encontro é disso que a gente está falando é dessa insegurança de morar numa cidade que a gente está falando a gente está falando são de agravos a saúde mental da população como um todo uma outra coisa também que é a falta de criminalização e de responsabilização pelo crime que aconteceu na barragem de fundão e na barragem do córrego de feijão se a Samarco a Vale BHP Birenton tivessem sido condenadas e criminalizadas a gente não estaria vivendo essa expansão hoje em Congonhas porque a mineração ela abriu caminho na certeza da impunidade então eu acho que a gente tem que retomar essa criminalização dessas barragens que se romperam e que as empresas não foram devidamente responsabilizadas e criminalizadas por isso a gente ainda tem muitos poucos dados nós olhamos aqui a gente está com assessoria aqui do conselho a gente não consegue dados nem de transtornos mentais a gente não consegue dados nem de problemas respiratórios dos lugares que ainda estão vivendo esse terrorismo de uma possível barragem rompida tomara que não aconteça nunca por quê? porque os dados são subnotificados a gente não tem notificação e aí é fundamental que nas próximas audiências Leleco que o secretário de saúde esteja nessa mesa que o presidente ou a presidente do conselho municipal de saúde de Congonhas esteja nessa mesa a gente precisa saber os dados a gente precisa saber como estão os índices de câncer de pulmão como estão os índices de silicose como estão os índices de receituários para medicamentos para controlar a ansiedade insônia depressão síndrome de pânico somos prioridade para mineração? somos por quê? porque a gente está dentro do complexo ferrífero é o maior de minas a mineração ela chega num lugar com promessa de quê? de geração de riquezas só que de empregos só que ela traz também impactos terríveis no meio ambiente apropriação das terras da comunidade alterações nas relações sociais destruição das formas de sustento da vida e aí a gente começa a perceber o tanto que o capital o tanto que essa questão da expansão do capital ela vai sobre a saúde das pessoas a mineração ela impacta na saúde respiratória das pessoas em 22 cidades mineiras entre elas congônias tem um estudo feito pela UFMG que fala que os municípios com as maiores áreas de mineração apresentam as maiores taxas de hospitalização incluindo principalmente a população idosa masculina segundo um artigo do jornal de pneumologia o pó de ferro quando ele é inalado por longo tempo ele causa lesões no pulmões isso não é só para as pessoas que trabalham lá na mineração são para nós que respiramos de uma forma cotidiana no final do dia aquela poeira aquela poeira aquele pó que ele se deposita o tempo inteiro e se ele se deposita em cima das nossas mesas imagina como que é isso nos nossos pulmões a gente respira isso a gente toma água contaminada o que que a poeira ela pode causar no ser humano o que que uma água contaminada pode causar então é sobre essa total insegurança em relação ao ar que respiramos a água que bebemos e os alimentos que são produzidos porque a gente molha toda a nossa colheta todas as folhas que a gente come são regadas com água contaminada também os peixes quando você pega os peixes nos rios e aí vocês vão dizer assim não mas Congonhas não teve rompimento de barragem então a água não está contaminada aí tem um estudo inclusive o Sandoval está aqui que foi um estudo que foi feito com as águas das enchentes que tinha dentro dessa água de enchentes a concentração acima do permitido de materiais de metais pesados o que que esses metais pesados fazem no nosso organismo e por que que essa água está sendo depositada nos rios porque não existe um controle efetivo para que essas águas não caiam nos rios porque elas caem nos rios então a gente precisa também saber do poder público como que está essa taxa quando houver alguma enchente como que essas águas também estão contaminadas as águas das enchentes a água é tóxica então o Sandoval que está aqui atrás eu li um artigo que ele escreveu questionando a origem da lama que veio com essa enxurrada segundo ele a enchente no Rio Maranhão devastou boa parte do município com uma lama viscosa de cor diferente daquela que costumava vir com as enchentes em anos anteriores e tinha arsênio ferro e chumbo então a gente pergunta o que é interessante para a mineradora para a mineradora o importante é a venda do produto beneficiado e isso dá dinheiro o rejeito dá despesa então onde tiver o lugar que puder jogar esse rejeito vai ser jogado e infelizmente também está sendo jogado dentro dos nossos rios quando a gente pensa também nas enchentes a gente pensa que o caminho da lama é o caminho dos rios então os rios estão contaminados se a gente pegar toda essa bacia do Paraupeba depois do crime lá de Mariana a gente vai perceber que os peixes estão contaminados eu participei de uma conferência livre do MAB movimentos atingidos por barragens e Betim e o que foi colocado as taxas e estudos da Fiocruz colocando as taxas de metais pesados no sangue e na urina de crianças adolescentes adultos pessoas idosas finalizando deputado pessoas idosas e aí as pessoas mesmo sabendo que o peixe está contaminado mas não tendo dinheiro para comprar carne e peixe ela continua pescando e continua comendo peixe e continua se contaminando a pele esbranquiçada escaras no corpo feridas no corpo então é isso quando a gente fala de mineração a gente está falando disso também falando de saúde aqui eu peguei só um relato do morador de raposos quando ele entrou numa água de enchente poderia ser de Congonhas porque a diferença é muito pequena em relação a enchente em relação a mineração ele fala que quando ele entrou na água com cheiro forte e ruim para tirar os móveis quando foi baixando o nível da água dentro de casa ele passou a ter contato direto com a lama para fazer a limpeza então braços mãos pernas ficavam o tempo todo cheios de barro depois disso ele conta passou a sentir uma coceira diarreia além de ter visto surgirem manchas na pele esbranquiçadas pelo corpo e outras pessoas da sua família e da comunidade também apresentaram sintomas parecidos e aí eu queria eu queria propor eu fiz aqui uma relação do que o mercúrio faz não vou conseguir ler pelo tempo o que o manganês faz no nosso corpo o que o mercúrio faz o que o chumbo faz eu posso depois passar para para a comissão o que esses metais pesados fazem no nosso corpo inclusive gente um deles ele entra na questão das nossas crianças na aprendizagem então eu queria fazer como encaminhamento deputado se eu puder me ceder essa possibilidade de fazer algum encaminhamento é que a gente notifique a prefeitura de Congonhas pedindo qual a qualidade do ar que nós respiramos análise química da água para ver a concentração de arsênio ferro chumbo e demais metais recolher as amostras de água e do solo para a gente ver como que andam os peixes e como que anda a nossa agricultura qual a água que está sendo utilizada na nossa agricultura e incluir a Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde nessa discussão solicitando dados dos problemas respiratórios e de câncer de pulmão de silicose que existem nos municípios e se não existem por quê? porque se não existem eles estão subnotificados sim Lu Machado diante destas perguntas nós vamos fazer um combinado o Conselho pode notificar tanto a Secretaria de Estado de Saúde quanto notificar a Secretaria Municipal nós vamos promover um requerimento conjunto e também nós vamos ouvir aqui na fala do Padre João de repente a gente vai promover uma ação mais integrada tendo em vista essas respostas serem construídas até a audiência pública de devolutiva não preciso nem dizer da grande contribuição da sua fala da quantidade e da importância dos dados que você trouxe nossa gratidão obrigado acho que merece uma salva de palmas nós estamos encerrando aqui as rodadas de intervenções e falta nos aqui ouvir o nosso agricultor familiar produtor rural Fernando Otávio Lobo logo depois da sua fala ouviremos o Sandoval para a gente concluir aqui junto com o Padre João a primeira etapa e ouvir o poder público a gente combinou isso aqui na mesa de modo que pudessem ouvir o maior número de questionamentos possíveis para nas suas intervenções também poder trazer luz então nós vamos ouvir nosso Fernando Otávio Lobo alguém cedeu o lugar ele está aqui na mesa pode boa tarde a todos e todas eu sou morador de Congonhas nasci em Ouro Branco mas sou criado em Congonhas a vida toda é só sair de Congonhas para fazer universidade que eu estou até com a camisa que foi em Viçosa que eu tenho muito orgulho de ter estudado lá e hoje a gente está aqui para eu estou em nome de diversos produtores rurais que a gente tem trocado muitas ideias a minha onde eu atuo lá que é da minha família e com os nossos vizinhos que desde o início do ano tem sido um assédio muito grande você pode dizer o nome da localidade para a gente deixar bem claro aqui é entre é dá acesso é Santa Quitéria e Jona Vieira a gente está ali nesse meio entre as localidades e é uma área rural que a gente produz lá e eu queria falar eu botei uma lista aqui de coisas para eu ser mais rápido Congonhas tem que conviver mas não pode sucumbir à mineração deve haver limites claros entre Congonhas que é um patrimônio território e a mineração que é uma atividade econômica privada segundo dados do estudo que o Duda me mostrou do ILAES Instituto Latinoamericano em Congonhas esses 40% de mão de obra que está empregada no setor da mineração representa 7 mil empregos diretos e esses 7 mil empregos diretos essas pessoas recebem salário mas para mover toda essa operação esse 7 mil impacta 53 mil pessoas que são as pessoas que habitam a cidade impacta todo mundo na saúde causando danos nas pessoas que vivem em Congonhas e respiram a poeira de Congonhas porque Congonhas já tem estudos falando de 40 até 50% do território já comprometido com a mineração e até que limite até que ponto vai chegar a mineração porque através de estudos lá da ANM a gente viu que o que não é Congonhas o que não é centro urbano muito denso populacional é considerado uma área disponível para minerar tipo assim o município está em ter toda a venda e a população que precisa dessa superfície para viver eles querem o subsolo mas para acessar o subsolo eles precisam da superfície e a gente precisa da superfície o subsolo esse lucro todo do subsolo não chega até a gente não a gente chega às externalidades negativas a saúde da gente que é afetada e as inseguranças territoriais que por exemplo nesse caso que a CSN está procurando os produtores rurais posso citar nomes dos advogados que foram até classificados como pitbull da CSN o jeito da negociação que eles fazem é Cássio Monique Ana Paula e Clayton que ficam importunando os sitiantes e moradores são advogados se dizem advogados e um aqui acho que o Cássio é engenheiro de Minas e ficam importunando os sitiantes e moradores desvalorizando o patrimônio deles falando o preço que aquilo vale e totalmente fora do padrão de um parâmetro real e desvalorizando a história das pessoas que moram naquele lugar em 2021 a empresa GRS80 de medição e regularização fundiária ela começou a abordar os proprietários querendo medir as terras lá a gente não deixou eles medir porque eles não falaram por que não falaram para quem que estavam trabalhando eu liguei até na prefeitura perguntei na secretaria de meio ambiente se eles sabiam dessa empresa GRS80 que estava inclusive medindo as ruas de Santa Quitéria que a minha preocupação também entrou nisso como que uma empresa está medindo até as ruas de um bairro de um povoado achei muito estranho e em 2021 o poder público municipal falou que não sabia de nada então a gente fica sem saber essa governança que tipo de governança que é essa que não sabe de nada que está acontecendo eu vou lá denuncio e depois eles também continuam sabendo de nada até hoje eles não sabem de nada uma coisa que o Sandoval grande amigo nosso sempre fala do plano diretor de Congonhas que está desatualizado acho que a última edição dele foi feita em 2006 e acho que o pessoal não está respeitando mais não porque não está valendo e uma luta que a gente está querendo é uma assessoria técnica independente para a gente ter algum dado confiável porque a gente não confia nas mineradoras esse jeito de relação autoritária de agir de má fé com diálogos e negociações a gente acha isso tudo muito desrespeitoso a gente não se sente parte desse processo a gente se sente expulso do local a gente acredita que deve haver estudo científico análise de questões socioambientais análise de questões econômicas técnicas questões legais e também um posicionamento dos governos do governo municipal e da população impactada que a gente possa ter voz nisso que a gente possa participar do processo e a gente precisa dessa informação que a CSN se recusa a dar quais são os estudos prévios de impacto socioambiental a gente não sabe mas eles já botaram no jornal que vai expandir 300% tipo assim é uma expansão mega em 10 anos eles querem expandir 300% e a nossa saúde e cobrar a gente precisa em Congonhas é de diversificar a economia local e não ficar só pensando na mineração porque são 7 mil empregos diretos mas a gente pode produzir muito mais empregos de outras formas acredito que vai ter o amigo Gustavo que está concordando comigo que ele tem um ótimo ponto de vista sobre Congonhas nesse ponto de diversificar a economia a gente está cansado é de sofrer a poeira o nosso pulmão as rinites essa época até quem não tinha rinite sinusite agora está tendo Congonhas é um patrimônio histórico mundial está sob risco de diversas inseguranças ambientais e sociais pois além da CSN também as outras mineradoras querem acelerar processos extrativos a baixo custo e alto risco os donos das mega empresas cheios de dinheiro e as comunidades sem água e território sadio respirando poeira e bebendo água com lama a colônia de exploração persiste parece a vontade e as necessidades populares são autoridade máxima que devem ser consideradas prioritariamente expansão sem debate é só exploração sem benefício real para quem vive e cria suas histórias nesse território quais as projeções futuras para Congonhas eu encerro obrigado viu gente obrigado obrigado Fernando Otávio Lobo Cordeiro Lobo Cordeiro anda com os dois anda com os dois o Lobo Cordeiro no mesmo nome nós então vamos pedir que alguém alterne na mesa para a gente poder ouvir a fala do Sandoval de Souza Pinto filho Sandoval queria te dizer que nenhuma pessoa convidada para essa audiência pública foi proibida de falar e eu registro isto porque a CSN também foi convidada para falar preferiu não fazê-lo de modo que nós não vamos de forma alguma nem o Padre João nem eu ninguém fazer parte de qualquer tipo de órgão censor a fala das pessoas então aqueles que não quiseram vir vão ouvir de longe e a gente está aqui com todo o respeito a construção a vida e a dignidade das pessoas de modo que também com cinco minutos queremos ouvi-lo boa tarde deputado Leleco boa tarde ao Padre João nossa vereadora Patrícia Vanderlei e demais autoridades eu gostaria de fazer um agradecimento a vocês por estarem dando visibilidade a essa causa tão importante dessas tratativas aqui na Assembleia e também dar os parabéns a quem veio a cada um de Congonhas que se deslocou aqui para Belo Horizonte para discutir esse assunto que é muito sério eu queria fazer um agradecimento especial também o deputado Leleco a própria CSN pelo fato dela ter vetado meu nome na visita sexta-feira é um agradecimento sincero mas um agradecimento muito sincero mesmo não estou fazendo ironia com nada é porque você não ser aceito por uma empresa que não joga limpo uma empresa que não trata as coisas às claras sinceramente para mim eu me senti muito honrado falei isso com o nosso amigo o Andrei quando o Andrei me ligou muito fino muito educado que ele é que eu tinha sido vetado para ir na visita eu falei para mim é uma alegria isso para mim é um elogio que eu recebi a empresa hoje ela não veio e mandou um ofício que não viria que não está vindo mas também não explicou por que não veio a CSN não explicou por que não veio aqui hoje ela não justificou aquilo que apresentou aqui de bolsa de valores não é justificativa porque na bolsa de valores os princípios de transparência lá nos programas de ESG certificação ISO 14000 todas as certificações internacionais de empresa elas primam pela transparência então uma empresa que está escondendo e a CSN já vem fazendo isso desde 2008 desde o protocolo de intenções quando queriam fazer barragens na Joana Vieira queriam disseram que ia fazer usina siderúrgica usina de pilotização não é isso Patrícia aqueles projetos todos conturbados ela vem fazendo isso desde 2008 inclusive o padre João presidiu uma audiência lá no Dom Oscar há uns 3 anos atrás em que estavam na mesa 4 deputados federais José Silva padre João os outros 2 eu não me recordo e eles não foram simplesmente chamaram os deputados para almoçar lá na companhia mas eles não foram também não os deputados recusaram o almoço no dia então o que até desde 2008 a Patrícia o Vanderlei é vereador nesse mandato agora mas ele sempre acompanhou política desde 2008 o Leleco que é comum a gente ouvir na tribuna da Câmara de Vereadores de Congonhas que a CSN não cumpre compromissos isso é comum isso ficou assim até banal em Congonhas isso é comum ouvir na Câmara então já passando ao tema principal daqui que é a expansão a CSN ela tem programas de ESG programas de certificação ISO 14 mil e dezenas de outras certificações internacionais que exigem dela transparência e a transparência não é para só com os investidores não é para com a população para com a comunidade local isso não tem acontecido e já foi falado aqui de diversas formas então materializando já trazendo para questões práticas nós temos hoje problemas muito sérios em Congonhas de segurança hídrica de possibilidade de vir a faltar água no município isso que o Fernando falou aqui eu não vou repetir essa questão de assédio aos sitiantes o licenciamento da CSN aí já entro aqui no assunto que eu vou tratar comentar com um amigo aqui do lado o Vitor Salum representando a CEMAD o licenciamento da CSN e de outras empresas também mas dela em especial é totalmente fragmentado é tudo na base do tijolim licencia uma coisinha aqui outra coisinha ali quando vai para regularização da licença de operação é renovação não é isso Vitor que fala na renovação junta tudo e vira tudo uma coisa só entendeu isso é um um malabarismo jurídico que inventaram aqui em Minas Gerais em que vai licenciando tijolim por tijolim enquanto você vê tem um prédio de dez andares pronto e licenciado e regularizado e tem questão da poeira também que foi falada que existe uma força tarefa talvez a Ana Gabriela fale dela uma força tarefa entre o o governo estadual e o município de Congonhas que a gente não sabe ainda dos resultados práticos dela práticos porque para mim resultado prático é o dia que der vento lá em Congonhas a dona de casa passar o pano branco em cima da televisão e ele não sair marrom isso é resultado prático porque o monitoramento que tem hoje também ele é enganoso ele é totalmente enganoso ele faz médias é uma fórmula confusa se der um poeirão numa hora só e o resto do dia fica bom o dia aparece todo como bom aquela poeira que sufoca uma pessoa que faz mal para ela naquele momento então a gente questiona isso e na questão de barragens dá mais um minutinho deputado na questão de barragens tem um alerta do fórum permanente de São Francisco que está considerando Daniel até me pediu para falar isso aqui está considerando esses eventos críticos que estão ocorrendo pelo mundo afora então se ocorrer uma chuva dessas de 300, 400 milímetros hoje em Congonhas CSN, Vale Secretaria Municipal de Meio Ambiente Secretaria Estadual de Meio Ambiente garantem que vai ficar 4, 5 mil pessoas lá de baixo no residencial lá no Cristo Rei dá para ficar? eu não fico não não estou fazendo medo de ninguém não mas como o alerta é científico a gente vai pedir respostas vamos detalhar o deputado Leleco com assessoria para que isso seja transformado em requerimentos então a gente vai requerer está sugerindo requerimento de um relatório para a SEMAD de todos os processos de licenciamento das empresas do grupo porque na verdade a CSN tem 5, 6, 7, 8 CNPJs na Misa CSN Congonhas Minério CFM então quando você vai procurar no licenciamento é um labirinto é um mosaico de licenciamento e tudo está junto tudo na hora que chega na regularização vai embora então seria um relatório desde 2008 deputado Leleco um relatório específico de processos do mesmo grupo que foram direcionados a Supri para quem não sabe é Supri que pronuncia Supri 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 é um acelerador de licenciamento é um órgão que tem dentro do governo do estado que o licenciamento que vai para lá sai mais rápido então para ver o que a CSN está mandando desde 2008 para Supri e um relatório também o deputado do IGAM e da Copasa sobre a questão de segurança hídrica para quem não sabe em 2021 a CSN conseguiu uma licença solteira uma licença que não explica para onde vai usar a água de passar de 700 metros cúbicos por hora que ela tinha de outorga de água subterrânea para 3.100 licenciou e boa e a Copasa falou que está legal está tudo joia tem um plano de trabalho da CSN com a Copasa que está igual cabeça de bacalhau ninguém conhece ninguém conhece esse plano de trabalho é peça-chave para a gente entender para onde está caminhando e por fim a defesa civil municipal e a defesa civil estadual que se manifestem especificamente sobre a barragem Casa de Pedra a barragem B4 em cima desse alerta do Fórum Permanente São Francisco essas são minhas palavras muito obrigado obrigado Sandoval eu cumpro nós vamos ter agora a fala do Padre João mas eu quero informar dentro dessa audiência pública que não foi uma nem duas foram três vezes que ouvimos de uma pessoa representante da CSN que estavam promovendo um processo contra o senhor de todas as formas o Padre João também requereu que na sua ausência processo judicial é então é importante então não foi uma duas ou três e vou repassar o nome desta pessoa eu agradeço para que a gente possa levar todo todas as notas taquigráficas desta audiência para levar ao juízo para que tomem consciência que o juiz possa ler do modus operandi que tem para poder promover esse tipo de chantagem então eu comunico ao senhor que ouvimos durante a visita eu pessoalmente que eles estavam processando o senhor não sei por que razão mas nós vamos fazer chegar ao juiz deputado só para título de esclarecimento não é uma questão de ordem se eu entrar no site do TJ hoje para mim não tem processo nenhum no meu nome então é bom que o senhor mesmo vai chegando às conclusões obrigado obrigado nós pedimos então ao Padre João que possa também fazer aqui as suas considerações e que nos ajude também para o bom encaminhamento desta audiência obrigado parabéns ao deputado Leleco pela iniciativa acho que pela sensibilidade disponibilidade e aqui também a todas as lideranças aqui a gente está agradecendo os órgãos também em nível municipal a câmara municipal e também aqui do estado olha primeiro é isso acho que aqui nós estamos tratando mais da questão da expansão é só porque como a gente teve lá nessa semana uma diligência sobre as barragens e a gente não concluiu o relatório da barragem embora o que eu posso antecipar é lamentar a dificuldade inicial que a CSN colocou pedindo inclusive as lideranças o que eu pude dizer para eles olha quando qualquer empresa e no caso específico lá da CSN dificulta ou não comunica com a sociedade ela está permitindo a sociedade dizer o que bem entende então acho que qualquer empreendedor a primeira coisa é ter transparência diálogo com a comunidade dizer sempre a verdade o esclarecimento é fundamental que estava de certa forma se negando quando não vai em uma audiência mas como que a questão da expansão veja eu acho que agora eu quero reconhecer de um lado e lamentar por outro o que é a ausência da Agência Nacional de Mineração por isso que eu pedi quais são as relações dos convidados aqui quero agradecer e reconhecer o empenho todas as diligências que fizemos nas barragens foram diversas acho que já são nove barragens que nós fomos até então mais de nove na verdade eram cinco só numa das diligências tinham cinco barragens mas teve a presença mesmo em greve da Agência Nacional de Mineração eles se sacrificaram prontificaram e aqui não estão com certeza é outro setor dentro da agência mas lamentar porque o próprio direito de lavra como tem uma expansão ele tem entrado com um processo de direito de lavra para garantir nesses estudos o mesmo o mesmo o sendo lá o processo o processo a seco mas depende de água o seco é depois que na verdade então com certeza será que vai triplicar o volume de água por isso que faz sentido em relação ao IGAM tudo triplica o volume de poeira depois também vai triplicar então acho que esses impactos ambientais eles são fundamentais e a gente tem que buscar primeiro é isso viu deputado da elega a primeira ação nossa aqui é buscar junto a Agência Nacional de Mineração os pedidos deles lá nós podemos reiterar aqui ainda hoje e a gente assinar também lá na comissão de Minas e Energia eu sou da comissão de Minas e Energia da Câmara Federal a gente procura acompanhar então é solicitar junto a Agência Nacional de Mineração porque a partir daí a gente vai independente da empresa a gente vai nos órgãos reguladores nos órgãos fiscalizadores também e no próprio Ministério de Minas e Energia acho que no próprio Ministério solicitar quais foram os pedidos ali de expansão e quais são os estudos feitos de pessoal de impactos socioambiental e quero aqui também então acho que é iniciativas nossas que vamos ter que fazer enquanto projeto Juntos para Servir os dois mandatos seja na Agência Nacional de Mineração seja o próprio Ministério de Minas e Energia seja aqui a UIGAM o que tem as outorgas e aí nós temos que proibir se a gente tiver força popular a utilização de água de subsolo para mineração isso é um crime é um crime o uso de água de subsolo para mineração se vocês quiserem vão ter que produzir água segurar água de chuva fazer ali reprocessar reutilizar a água mas é um crime sabe por quê quando eles foram um poço artesiano eles estão comprometendo a quilômetros de distâncias as nascentes as águas superficiais mesmo aquele que tem um poço semi-artesiano vai rebaixar o lençol freático e vai ficar prejudicado então o dano ele vai a quilômetros de distância então é nesse sentido a gente precisa desse estudo e quero concordar aqui pessoal o Leleco que tem embora seja de Guaraciaba o domicílio eleitoral dele é Ouro Preto na audiência recente que nós tivemos lá em Ouro Preto o dado do que o secretário de assistência social passou para a gente era assustador o município com 76 mil habitantes e ter em torno de 12 mil pessoas na pobreza extrema pobreza na extrema pobreza então o que a mineração está fazendo há mais de 300 anos por isso que é importante a gente saber de Congonhas da área social quantas pessoas que nós temos na linha de pobreza abaixo da linha da pobreza quem está cuidando dos pobres dos idosos da criança do adolescente além da saúde infelizmente na área da saúde muitos estudos tem sido feito via Fiocruz com emenda nossa emenda nossa em parceria com o MAB em parceria com o MAM nós temos feito bancado alguns estudos se aqui em Brumadinho nós já temos dados dados de que pessoas que conviveu em menos de um ano pessoas que estavam em outra região veio prestar um serviço na assessoria técnica independente que é importante eu quero apoiar também essa proposta eles vieram e tiveram que sair porque no exame pai, mãe e filho com excesso já de metais no sangue excesso olha em torno de um ano agora imagina quem está respirando aquela poeira porque também o sangue através do nosso pulmão contamina o sangue não é só a pele no sistema respiratório então é muito grave nós temos que fazer por isso que eu estou cobrando aqui como nós temos recursos na Fiocruz tanto em parceria com o MAB recursos novos tanto em parceria com o MAB e com o MAM da gente pedir alguns estudos localizados apontar indicar nós queremos ali de Congonhos uma amostragem também para fazer esses exames de sangue que eu acho que caberia até o exame do leite materno para ser sério até o exame do leite materno acho que a gente caberia fazer esses estudos porque infelizmente é uma vergonha a gente ter região que tem séculos de mineração e a gente não ter estudos pormenorizados para ver o impacto o nexo com tantas outras doenças seja respiratórios seja do câncer uma série de doenças e aqui é importante também o Ministério do Trabalho acho que nós temos questionado o Ministério do Trabalho por causa não só os trabalhadores diretos mas todos os trabalhadores até mesmo do comércio que está cá estão sendo de certa forma vítimas desse processo e tendo em vista que eu acho que triplica os problemas se hoje é um grande transtorno triplica então acho que temos que ter iniciativa nossa de projeto de lei impedindo o uso de água nós também estamos com estudo para proibir toda mineradora se ela quiser transportar os seus minérios ela tem que construir as suas vias então nós temos que tirar a mineração da BR-040 não dá um prazo que seja de 3, 4 anos mas eles têm que construir as suas próprias vias para minerar porque não dá então é nesse sentido que a gente quer aqui reafirmar acho que nosso compromisso e com uma série de ações parabenizar os movimentos sociais e aqui não tem chantagem eu vejo que nós temos que buscar ainda que seja através de emendas nós queremos esses exames o mais rápido possível e ainda buscar as informações precisas em relação à expansão e toda mesmo e diretamente que vocês puderem em relação a uma barragem e outro assunto que puder também passar para a gente nós não concluímos o relatório até porque ainda temos outros desafios enormes a gente agradece que vocês puderem passar conte sempre conosco obrigado padre João então que cada requerimento desse aqui padre João como membro da comissão de Minas e Energia vai solicitar as informações como bem disse ao IGAM ao Ministério de Minas e Energia assim como nós o faremos também com os órgãos estaduais para que a gente ainda possa aguardar aqui o estado a última intervenção seria importante escutarmos agora o nosso representante que nós temos aqui dois representantes da prefeitura correto da defesa civil e da secretaria de meio ambiente acho que a gente pode então ouvir a defesa civil brevemente e logo depois a Ana Gabriela Dutra Carvalho boa tarde a todos meu nome é Glaucio secretário de segurança pública do município de Congonhas defesa civil e social todo esse projeto que nós estamos debatendo aqui relacionado a CSN a defesa civil juntamente com as empresas ela vem desenvolvendo um trabalho de monitoramento de todas as barragens para que para que a gente possa dentro de uma segurança trazer a qualidade e a tranquilidade e o respeito à sociedade e assim poder tomar todas as medidas que forem necessárias para aquelas pessoas principalmente as que moram na região de alto salvamento e de estar claro e de uma maneira orientada do que fazer como fazer e a hora que se fizer esse é um papel da defesa civil dentro do município de Congonhas garantir na busca da garantia da vida do ser humano da fauna e da flora hoje o município ele ele desenvolveu junto com as empresas o plano municipal de segurança em barragem aonde todo o município de Congonhas ele foi mapeado e dentro das suas calhas o número de moradores o número de os tipos de fauna e de flora então hoje a gente tem em torno de 12 mil pessoas que vivem na zona de alto salvamento dentro do município dentro do município e a título de barragens que circundam o município de Congonhas são 17 barragens ativas inicialmente eram 24 só que essas foram descomissionadas hoje dentro dessa prática do PMSB o município ele vem buscando junto com as empresas simulações exercícios de como a população deve se comportar em caso de necessidade porque antes não se tinha então a legislação ela vem trabalhando muito em cima disso de buscar e recomendar para que todos possam ter possam conviver ali dentro da nossa cidade com a cidade que chegou primeiro que é a mineração mas que hoje ela tem uma grande dependência da mineração políticas públicas existem o município ele vem trabalhando para buscar o desenvolvimento de outras atividades para que a sociedade congoense ela seja menos dependente da mineração existem várias políticas públicas dentro do município e também a construção de novos projetos para que dentro de um futuro possa estar realocando essa população igual muito bem foi dito aqui uma população que está doente uma população que psicologicamente está abalada então isso alguns dos trabalhos que tem sido feito do município da parte do executivo junto com o legislativo para com a sociedade congoense essas buscas elas não param a defesa civil do município ela vem se estruturando dentro de um dos projetos macro de segurança para a população congoense está a construção de um centro de monitoramento integrado com todas as forças do estado polícia militar bombeiro defesa civil as empresas aonde o município ele vai poder ter um domínio maior de tudo o que vem acontecendo dentro de uma sala de controle na qual vai haver cadeiras para todas essas empresas e para as forças de segurança tem um outro projeto que o município está trabalhando independente desse que é uma parceria com a universidade para o desenvolvimento de medições de níveis das águas dos rios que passam pela cidade em diferentes pontos para que dentro de qualquer anormalidade qualquer variação brusca a gente possa como defesa civil tomar as devidas ações são projetos que estão em curso dentro do município para que a gente consiga somos todos moradores da cidade de Congonhas estamos sujeitos a essas diferenças mas que a população ela de maneira alguma ela vai ficar sem ser orientada vai ficar à mercê do que aconteceu em fatos passados Glaucio eu confesso que sua fala me surpreendeu porque o que nós entendemos que o senhor como servidor passa com o tamanho da responsabilidade que carrega e esses dados de 12 mil pessoas dentro de área de auto salvamento eu no mínimo não dá para compreender como é que o ser humano chega a um ponto de dizer que se o rompimento da B4 em cima da casa de pedra conhecendo como eu conheço muito menos que quem mora lá há tanto tempo mas eu faço questão sempre de dizer eu dormi na casa do Sebastião e da Dora durante uma semana junto com uma equipe de pessoas que fomos fazer uma missão para o Claré eu vi as pessoas encostadas na árvore sem conseguir dormir à noite e quando a gente vê a empresa convocando as pessoas para fazer um treinamento dentro da área de salvamento o número de 12 mil pessoas referenciadas na maior barragem no maior monstro da América Latina porque não tem mais o escrúpulo de dizer assim como a sede da CSN fala que é zona rural a barragem não é a barragem é urbana então eu me solidarizo com o senhor de carregar uma responsabilidade dessa no seu CPF mas trago a indignação a indignação daqueles que não puderam estar aqui hoje mas a maioria dos familiares a gente conhece pessoalmente desde Mariana onde eu entrei no mandato do padre João com cerca de 20 anos eu trabalhei na horta de Bento Rodrigues junto com um engenheiro agrônomo que servia naquele momento o mandato o Dani Silvio que hoje é servidor da prefeitura de Belo Horizonte a associação de hortifruti e grangeiros de Bento Rodrigues do Cabeção do Fernando a gente conhecia até o nome das verduras e de tudo que se plantava ali então aqui não tem ninguém que desconhece esse assunto nós somos pessoas que viemos dessas lutas e hoje com todo o perdão quando eu escuto a sua fala e eu fico pensando nos gerentes da CSN banalizando a situação da população não ir aos simulados das áreas de autossalvamento assim como nós temos ido em outros locais onde a buzina a sirene tocou e as pessoas saíram correndo e depois a explicação da empresa foi como é que foi mesmo lá Elias a explicação que deram lá em socorro qual explicação que deram é o helicóptero passou e é o aparelho é muito sensível né o aparelho é sensível as vidas que estão ali na alta sensibilidade que tem do adoecimento foi isso que nós escutamos eu confesso que a sua fala me trouxe mais elementos eu pensei que o senhor ia tirar a alma da sua fala mas trouxe para nós alguns dos elementos mais importantes aqui porque os representantes institucionais eles tem alma e tem responsabilidade e quando a gente chama para uma audiência pública a gente chama para que as pessoas possam dizer do tamanho da responsabilidade que carregam então muito obrigado e vamos passar a palavra agora para a nossa representante da secretaria deputado sim eu gostaria só Glaucio porque eu peço desculpa quando eu te chamei não falei seu nome Glaucio de Souza Ribeiro tranquilo deputado muito obrigado só gostaria de esclarecer quando a gente fala 12 mil pessoas não é na região ali da barragem B4 é em todo o percurso da cidade de Congonhas desde Santa Quitéria até o bairro de Vila Marques como bem foi dito no início Congonhas não necessariamente ela tem todas essas barragens mas ela é afetada diretamente em caso de um colapso por essas barragens Glaucio nós fizemos uma matemática rápida na cabeça qualquer um que nos ouve que está aqui nessa audiência de 53 mil habitantes 15 mil população flutuante dos impactos na saúde e o senhor nos traz um número de 12 mil dentro das áreas de autossalvamento fizeram a matemática aí gente quem não é atingido em Congonhas quem não é atingido em Congonhas então aqui nós estamos conversando aqui de uma situação de sensibilização dos trabalhadores que saem da região metropolitana ou de conselheiro Lafayette para trabalhar gastando duas três horas para ir nas intensas e graves jornadas de trabalho para voltar mais duas ou três horas no transporte os impactos são grandes mas eles também não estão livres de serem atingidos então nós estamos aqui diante de um monstro de um monstro o maior monstro latino-americano que talvez a Mercedes Sousa diria em versos para nós aqui é um monstro grande e pisa forte na interpretação que faz daquela letra que eu só peço a Deus é o que nós estamos pedindo aqui para que a gente possa compreender para que caminho nós vamos ter a Secretaria de Meio Ambiente representada pela Ana Gabriela Doutra Carvalho com seu tempo de exposição boa tarde deputado Leleco boa tarde deputado Padre João no qual cumprimento todas as autoridades aqui presentes boa tarde Patrícia Lu cumprimento todas as mulheres aqui presentes como a Patrícia falou é muito bom ver a nossa ocupação feminina aqui na mesa e também na plateia estamos em grande maioria isso é muito importante para a gente agradeço aqui a presença de toda a gente tentou trazer uma parte grande do time a gente não consegue trazer todo mundo mas agradecer aqui Marco Aurélio Diana Matheus Gabriel as fiscais Meire e a Aline Ana Luísa também que estão aqui conosco para poder ouvir assim como Congonhas eu sempre faço questão de estar nas audiências públicas de uma maneira muito respeitosa em ouvir todos eu acho que a audiência pública é o momento de ouvir e eu acredito que cada um que saiu de Congonhas para nós que somos moradores de Congonhas que entendemos mais do impacto que a gente vê todos os dias a gente agradece também aquelas pessoas que são de fora e abraçam a nossa causa também e quando a gente fala de audiência pública é claro que a gente faz uma referência novamente a ausência da empresa aqui na audiência mas a importância do poder legislativo junto conosco e aí como o Leleco falou no início a representação municipal do Estado do Estado e da União aqui porque quando a gente fala de um processo de licenciamento ambiental de uma atividade a gente percorre por legislação federal estadual e municipal então aqui nós temos também o ente o órgão licenciador que é o órgão estadual das licenças das mineradoras de maiores portes então esse conjunto de mentes aqui discutindo junto com a sociedade civil é muito importante para a gente conseguir reconstruir o que a gente precisa de reconstruir no Brasil quanto a gente fala de questões ambientais não só aqui mas no geral eu fiz algumas observações aqui para mencionar a questão dessa continuidade da nossa audiência que a primeira foi em Congonhas eu acredito que a gente o padre João não estava representado lá mas aqui ele está aqui conosco também outras pessoas a SEMAD aqui presente também então é importante cada vez mais a gente conseguir evoluir para poder as nossas tratativas e os nossos encaminhamentos ser cada vez mais efetivos um ponto importante que a gente lá em 2021 quando a gente foi fazer uma análise bem criteriosa na questão dos impactos do licenciamento ambiental porque todo licenciamento ambiental de acordo com a legislação federal e estadual é feito estudo de impacto ambiental dentro desse estudo de impacto ambiental há uma equipe multidisciplinar que faz a análise esse empreendimento ele vai impactar em que? ele vai impactar na água no solo no ar ele vai impactar na fauna ele vai impactar na flora e todos esses levantamentos são feitos e analisados junto ao órgão licenciador do estado onde será feito o processo de licenciamento com as condicionantes para a tentativa da mitigação desses impactos ambientais e aí um ponto muito importante é que a avaliação dos impactos ambientais dentro do município de Congonhas um ponto crítico que a gente tem é a questão da poeira a emissão tecnicamente falando a emissão do material particulado então quando a gente pegou uma avaliação e aí o Sandoval até falou da questão dos cálculos da média tudo isso é uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que traz todas as normativas que a gente precisa seguir para avaliar a qualidade do ar ela está boa ou não está boa a partir de dados de monitoramento a gente conseguiu comprovar junto ao estado ministério público FEAM e CEMAD que as ações dentro das mineradoras ainda não eram suficientes para mitigar aquele impacto então através de uma força tarefa junto com o estado com o ministério público e a prefeitura de Congonhas várias ações além daquelas que são importantes mas só elas ainda não fazem o efeito que a gente precisa fazer e aí o ponto que o professor Daniel mencionou aqui tudo o que a gente faz e aí um respeito muito grande Daniel pelo senhor pelo Instituto Federal todas as universidades e o que a gente vem trazendo muito para dentro de Congonhas o Fernando falou o padre João falou aqui também que é do estudo científico o estudo científico o exame laboratorial do impacto isso para a gente é ponto chave porque quando a gente vê alguém falando assim eu tenho esse estudo já estou terminando deputado quando eu tenho esse estudo comprovando que a poeira está impactando também aos profetas porque o primeiro passo que a gente fez foi com a população o controle ambiental municipal hoje ele já traz efeitos positivos é igual o Sandoval falou é o que a gente quer não sou morador de Congóis a gente quer realmente o cenário que o Sandoval falou mas isso é um caminho que a gente precisa dos institutos federais as universidades federais para caminhar junto em comprovar e essa comprovação científica ela não tem o que duvidar então quando o Daniel mencionou lá no que o Sandoval também participou dentro da mídia temos um estudo estamos falando do impacto do profeta opa vamos nos unir eu preciso desse estudo por quê? nós enquanto poder executivo podemos cobrar está aqui já tem estudos que mostram do impacto foi o que a gente fez com a qualidade do ar e aí quando a gente fala dos exames laboratoriais quando a gente fala dos estudos científicos o que a gente quer é unir os estudos e comprovar e aí a gente consegue inclusive lá dentro do processo de licenciamento e aí as legislações cada vez mais ir melhorando do efeito que a gente tem estamos em 2023 lá fora quando a gente chegou estava 36 graus estamos com onda de calores em vários locais se a gente falasse isso há 10, 15, 20 anos atrás não era o impacto daquele momento nós tivemos lá o impacto da água então a cada ano o impacto deve ser reatualizado reconhecido e vem poder executivo legislativo saúde muito forte incisiva nisso e falar olha os impactos avaliados até aqui eles acontecem minimizaram não minimizaram e precisamos evoluir a nossa legislação legislação atende hoje ela não atende vamos melhorar ela e aí esse conjunto de forças então assim só para finalizar a minha fala colocar à disposição a secretaria de meio ambiente temos várias anotei várias coisas aqui mas o tempo é curto aqui é realmente para a gente ouvir a população os atingidos e ressaltar aqui o nosso respeito em todo o nosso trabalho que é feito e acompanhado por vários entes o doutor Vinícius nosso promotor de justiça vem nos acompanhando muito das prerrogativas que estamos trabalhando lá em Congonhas muito obrigada obrigado secretária os servidores que foram citados aqui a gente de igual forma agradece a presença e sabemos também do tamanho da responsabilidade são todos moradores de Congonhas sim sejam bem-vindos nós estamos construindo uma audiência onde as pessoas têm liberdade da fala e nós buscamos aqui as informações que nos faltam de modo a não constranger e de forma alguma cercear a fala o sentido da gente ter deixado o representante da secretaria de meio ambiente do desenvolvimento sustentável que é o Vitor Reis Salum Tavares foi para que ele pudesse em âmbito estadual nos trazer alguma informação importante sobre tudo que nós estamos conversando se eu pudesse resumir eu diria qual é de fato o projeto de expansão da CSN sobre o território de Congonhas que justifique esta ação de especulação imobiliária e pressão sobre os moradores das comunidades não só né da de Santa Quitéria eu você disse alguns outros nomes além de Joana Vieira eu não compreendi Sacriamento Vista Alegre então nós passamos a palavra ao representante Vitor Reis para que ele possa também aqui trazer as suas contribuições boa tarde a todos boa tarde deputado é um prazer aí de estar aqui com vocês para tentar auxiliá-los na compreensão do assunto parabenizo aí a iniciativa acho que é sempre importante a gente ter um ambiente de debate que traga as informações da maneira mais útil possível a todos os cidadãos e aí elogio o senhor por essa atitude e também o deputado federal deputado Padre João aqui com a gente presente que está engrandecendo a oportunidade então deputado basicamente a gente tem aqui até justificando a gente teve dois convites para a representação da Secretaria de Meio Ambiente da secretária e da superintendente da Central Metropolitana Liana esse projeto ele traz a sua atuação aí em conjunto sua avaliação de licenciamento ambiental na superintendência de projetos prioritários a secretária Marginilha pediu para que eu me representasse ela nessa audiência até porque o tema está mais afeto à pasta que hoje eu gerencio tanto na Supre quanto na subsecretaria de regularização então de fato eu consigo trazer os maiores elementos de informação para os senhores aqui com essa com essa participação então só justificando essas ausências então posto isso hoje a gente tem um processo de licenciamento ambiental do empreendimento CSN Mineração Casa de Pedra que está especificamente em um processo de renovação de licença o que que significa isso em termos claros para todo mundo aqui existe uma licença que foi concedido em um determinado momento no arco procedimental foram fixadas condicionantes a esse processo de licenciamento ambiental e a renovação dessa licença pressupõe o cumprimento dessas condicionantes que foram fixadas dentro desse processo de licenciamento ambiental então nesse momento especificamente a equipe de análise está procedendo a verificação do cumprimento de todas as condicionantes medidas de controle e mitigação do impacto que foram fixadas dentro do licenciamento ambiental para se aferir o que a gente chama de desempenho ambiental o desempenho ambiental diferentemente da viabilidade ambiental visa aferir o padrão operacional do empreendimento para continuar exercendo suas atividades vou pegar os dados aqui porque de cabeça às vezes não é muito fácil sempre mas hoje essa licença ela permite uma produção bruta de 31,5 mil toneladas de produto de toneladas de produto de minério de ferro então hoje a licença que está em processo de renovação ela abarca essa avaliação a última expansão de cava que tivemos analisada em face deste empreendimento ela ocorreu em 2021 especificamente aqui com uma expansão realizada no que que os projetos trazem como lavra do mascate então essa foi a última expansão que nós tivemos dentro desse contexto então hoje o que a gente tem dentro desse complexo dessa planta é exatamente essa situação não existe hoje dentro da secretaria de estado de meio ambiente nenhum pedido da empresa no que tange a expansão para que a gente avalie qualquer tipo de medida de controle e mitigação dos impactos ambientais dessa expansão então hoje a gente não tem qualquer tipo de processo administrativo de licenciamento ambiental que se destine a essa finalidade e logicamente que isso é uma condição necessária para que as atividades possam ser realizadas de uma maneira regular então o licenciamento ambiental é um pressuposto para que a ampliação aí da cava da mina de qualquer forma de atuação seja devidamente regular então o que a gente tem hoje é isso gostaria de fazer alguns breves esclarecimentos que eu acho que são muito importantes a todas as avaliações todo o processo de licenciamento ambiental da secretaria de estado de meio ambiente hoje possui transparência ativa então todas as informações documentos processos estudos são disponibilizados mediante o nosso sistema de análise sistema de licenciamento ambiental que é um sistema digital então toda documentação que existe em qualquer tipo de processo de licenciamento é uma documentação pública de acesso a qualquer um que queira ter acesso a essa documentação e também dos processos anteriores logicamente que antes de 2017 2018 a gente não tinha esses processos digitais como os temos hoje e alguns documentos são físicos mas a gente trabalha com ampla transparência em diversos âmbitos e uma transparência ativa de todas as nossas informações que está disponível a todos os senhores então convido os senhores a acessarem o site do meio ambiente para que a gente possa fazer essas avaliações então é basicamente isso que a gente tem para dizer nós não temos hoje esse processo nesses contextos e a secretária de estado está sempre à disposição para o que se fizer necessário qualquer tipo de avaliação para garantir análise técnica garanta a mitigação dos impactos ambientais seja da expansão seja do atual funcionamento do empreendimento bom diante da resposta do representante do estado assim como da representante da secretaria municipal de meio ambiente não há por parte da CSN aí eu fiquei em dúvida porque o Sandoval trouxe aqui uns sete nomes sete CNPJ diferentes de forma que nós aqui queremos também submeter esses outros CNPJs talvez a pergunta não esteja diretamente ligada àquele CNPJ da CSN ou se algum outro voltado para as áreas que nós aqui perguntamos quando eu falo do processo de licenciamento é da área deputado da área não é da empresa nós não localizamos qualquer tipo de requerimento ali para a expansão na área então hoje nós não temos em análise com nossa equipe técnica um processo de expansão naquela localidade ok não identificamos isso o que provoca mais espécie na gente ainda do porquê que a CSN não pode vir esclarecer a população a câmara sobre um processo de especulação em curso cujos moradores estão aqui reiteradamente dizendo que estão sofrendo dentro das suas áreas seja na chácara aqueles que moram já há mais de 100 anos tem relatos de moradores há mais de 100 anos de modo que nós ouvimos aqui os representantes do estado e passamos aqui a uma terceira fase dessa audiência pública que é a da inscrição das pessoas que queiram também a partir do que ouviram e a partir do que desejam contribuir com a nossa audiência pública é a gente neste momento a gente pediu que as pessoas pudessem se identificar para um tempo aí de dois a três minutos para poder contribuir aqui também com o microfone lembrando que o representante Vitor Reis ele havia se planejado para estar conosco até às 16h55 de modo que nós podemos aí ouvir três falas e ele assim concluir a sua presença aqui entre nós nós temos uma série de requerimentos que a gente vai ler antes também de encerramento desta audiência pública aqui tem uma questão já que eu inicio por aí se alguém mais quiser se inscrever senão a gente passa para a fase das conclusões uma vez que nós tentamos iniciar por volta aí das 14h40 quando começamos completamos duas horas de audiência foi o combinado o processo de inovação da licença da CSN atual 331,5 milhões de toneladas ano está sendo discutido com a população de Congonhas então a pergunta já é diante da fala do nosso representante Vitor Reis este processo de renovação que o senhor citou está sendo discutido com a população de Congonhas só um minutinho porque de repente tem alguém que queira fazer aqui da mesa alguma outra pergunta a gente oportuniza a sua resposta Daniel nós vamos pedir que sejam perguntas e que a gente possa ser mais sintéticos então queria que o Vitor esclarecesse para a gente qual é esse caminho para a gente acessar processos de licenciamento nas minhas pesquisas meus trabalhos e tal eu já tentei acessar algumas vezes por meio daquele SLA em todas as vezes eu fui barrado por quê porque para se acessar os processos se exige inscrição no SEI mas essa inscrição no SEI ela tem que ser aprovada por um ente lá entre aí eu não sei qual órgão do estado tem que ter um órgão que seja o solicitante da minha entrada no SEI então eu batendo na porta e falando eu quero acessar eu tive negativa aí quando você diz qualquer cidadão aqui tem acesso ao processo de licenciamento isso não me parece exatamente condizente com a realidade na medida que ainda mais considerando as limitações digitais as dificuldades para as pessoas que as vezes não tem esse acesso a informação que haja essa transparência da forma como foi colocado obrigado obrigado padre Clare também para suas considerações por isso que eu te pedi só mais um pouquinho padre Clare antes para a gente se mais alguém quiser fazer a pergunta para que a gente aproveite a presença do Vitor aqui padre Clare então eu fiquei assim preocupado com a questão seguinte pessoal aqui também porque a empresa ela está agindo ela está se expandindo já não existe um plano de expansão ela está comprando terra ela está chantageando e o povo está sem saber então quer dizer que isso está acontecendo sem que haja uma solicitação de plano de expansão ela está adquirindo terras sem que haja um plano vamos dizer formal de expansão então essa pergunta é fundamental aqui eu Duda é porque aí a gente considera como também essas considerações olha só ela já falou isso para a imprensa ela já divulgou na imprensa nos relatórios dela que ela vai dobrar a produção dela hoje ela produz 33 está no relatório dela não 31 33 ela produz durante todo o ano 2 milhões a mais de minério que está licenciado tudo que nós estamos acompanhando tudo que ela faz errado ela faz um taque e depois vai descumprindo um taque atrás do outro como que mesmo assim por exemplo ela já está fazendo expansão quanto tempo demora para garantir licenciamento que está tudo sendo assim licenciamentos pelo menos que nós estamos acompanhando ser perdida na Vale foi assim todos eles no estado está sendo muito rápido é o próximo assim posso responder deputado tudo é a última pessoa talvez porque a gente aproveita de todos que se inscreveram a moradora Sibeli Lobo Sibeli onde está Sibeli por favor Sibeli faça a pergunta ali naquele microfone mas por favor a sua presença é importante e aí a gente passa a palavra ali naquele microfone se identifique por favor Sibeli Lobo moradora de onde meu nome é Sibeli sou moradora de Congonhas na verdade não é pergunta que eu vou fazer não agora não abre minha casa eu escrevi algumas coisas só para ficar mais fácil minha casa tem vista para maior barragem de rejeito em área urbana da América Latina respiramos minha família e eu e a comunidade de Congonhas pó o dia todo minha filha adquiriu insônia desde o rompimento da barragem de Brumadinho o sentimento é de impotência serras cada vez mais destruídas não temos segurança em nenhum local em grande parte da cidade placas de rota de fuga além das doenças físicas a saúde mental as doenças mentais ansiedade do meu quarto do meu quarto a gente vê as luzes da CSN isso tem um incômodo você perde o sono de noite você fica vigiando qualquer barulho porque da minha casa apesar de ser longe mas é alto a gente escuta o tempo todo caminhões trabalhando a noite toda e qualquer barulho a mais a gente assusta há uns anos atrás teve dois tremores de terra então você já fica impactado eu lembro meu menino que estava aí em cima ele mãe o que é isso? então a gente impacta a qualquer momento por qualquer coisa poeira constante o tempo todo então a gente além dessas doenças físicas que você falou aquela hora tem as doenças mentais também ansiedade etc e aí a gente pergunta eu sou proprietária de terra também nós já tivemos assédio minha irmã já teve assédio da CSN falando de preços depois você não vai conseguir vender e tal e nós não temos interesse em vender aí eu pergunto onde está o direito de trabalhar a terra sem destruí-la? de retirar da terra o seu sustento? de praticar atividade econômica diferente da atividade mineral? flora e fauna recursos hídricos comprometidos vão nos restar o que? até quando? quantas vezes a gente perde o sono então é incomodado o tempo todo com essa questão da mineração? e o que a gente vem pedir aqui? informação então é isso que nós estamos querendo pedir da CSN no momento informação a população ela tem direito a informação e a gente na verdade está à mercê não sabe o que vai acontecer então é isso que eu gostaria de falar muito obrigado conforme conforme combinado a gente dá a palavra ao representante do estado mas antes dele sair também eu eu preciso brevemente lhes dizer que aqui nessa casa existem muitos deputados que foram financiados por recursos de mineradoras aqui existe um lobby para aqueles que representam essas mineradoras é por esta razão que nós estamos aqui eu e Padre João realizando esta audiência pública que não é de muito interesse de muitos aqui e que são base do governo Zema que tem um partido político chamado FIENG que comanda a relação das mineradoras com o governo do estado não quer dizer por isso que eu desrespeito ou vamos desrespeitar um servidor público que trouxe também a sua contribuição mas é preciso que a gente saiba que nós estamos numa assembleia legislativa que como parte da representação do estado existe essa relação criminosa criminosa daqueles e daquelas que a tudo destroem e tentam inclusive proibir a participação do povo por esta razão que nós nos colocamos aqui para que a gente possa construir um caminho de enfrentamento aos poderosos eles se acham maiores que a barragem casa de pedra pisam em tudo mas a razão da gente também compreender que há esperança e que é na luta do povo que nós vamos seguir eu quero com isso dizer que nós sabemos do jogo que existe do lobby que existe e da mão pesada que tem sobre os pobres e da mão leve tranquila que passa a mão na cabeça de quem destrói o meio ambiente e depois chama isso de sustentável ou dá o nome ao governo de eficiente e não é a você que eu dirijo essa palavra Vitor é ao Zema ao governador de todo modo gostaria que com essas contribuições o senhor pudesse fazer as considerações finais vamos lá voltando aí para explicar três pontos primeiro três pontos fundamentais o primeiro Daniel são duas situações distintas todos os nossos processos de licenciamento ambiental no SLA você pode acessar o ecossistemas e lá tem um link que fala acesso público e ele dá uma situação de toda o banco de pesquisa CNPJ razão social e outras avaliações e a partir dali você tem acesso a toda a documentação isso é uma das formas de acesso de transparência ativa qualquer outro requerimento de qualquer outro cidadão em outro portal outra avaliação a gente também disponibiliza isso para o cidadão caso seja necessário ele não tem acesso a um tipo de avaliação de transparência ativa mas a gente tem sim um mecanismo de transparência ativa por meio desse link quando você acessa lá você consegue fazer essa avaliação e tem essa disponibilização nos processos que você falou do SEI são processos físicos que a gente promoveu uma digitalização do processo por isso ele não é uma avaliação tão aberta quanto do SLA e exige uma ação humana de acesso à informação então a gente tem trabalhado com prazos internos gerenciais de até cinco dias para promover essas liberações de acesso mas esses são processos físicos por isso que tem essa dificuldade um pouco maior esse é um primeiro ponto segundo ponto relacionado à questão do processo de licenciamento ambiental o que a gente licencia pessoal são as atividades que são classificadas como efetiva ou potencialmente poluidora em um ambiente de mineração basicamente a gente vai ter três situações a cava e a lavra do minério a disposição desse minério seja de maneira a seco ou a úmido a depender do projeto e geralmente a sua unidade de tratamento de minério então essas atividades que vão ser objeto de licenciamento ambiental então assim se existe por exemplo uma especulação imobiliária como uma atuação da empresa isso não passa por um crivo da secretaria de meio ambiente o que a gente está dizendo é que a atividade em si no momento em que se for executada ela precisa passar por prévio de licenciamento e hoje a gente não tem um procedimento destinado a essa finalidade para a expansão de lava em nossos processos administrativos respondendo ao colega que falou sobre os nossos tempos de tramitação isso depende muito da modalidade de licenciamento e diversos fatores que a gente tem dentro de um contexto geral corrigindo você o processo serpentina não saiu do papel o processo de serpentina foi um processo arquivado a pedido do empreendimento e por isso teve um tempo de tramitação mais curto que é uma das hipóteses de arquivamento então não foi um processo que teve seu tempo de duração que vale a pena ser registrado porque sempre que há um requerimento de arquivamento do processo isso é procedido de imediato porque não tem avaliação técnica quanto ao mérito se for um processo precedido de E-A-RIMA instruído com E-A-RIMA hoje as nossas unidades de análise a depender da localização mas especificamente essa unidade em que ele tramita tem demorado de 400 a 420 dias de tramitação para chegar a uma avaliação técnica acerca do conceito e viabilidade ambiental do empreendimento se for um empreendimento instruído com PCA-RCA que é um documento mais simples isso tem girado em torno de 180 dias 190 dias a nossa avaliação em torno do assunto então assim a gente tem essas avaliações e a partir do momento que esse processo for vir para o licenciamento a gente tem essas avaliações o último ponto que me questionaram foi sobre a participação popular no processo esse é um processo que é instruído com RADA relatório de avaliação de desempenho ambiental que não prevê como modalidade obrigatória a realização de audiência pública mas é um processo público que qualquer cidadão pode apresentar qualquer tipo de requerimento avaliação que vai ser levado em consideração para formar a convicção da equipe técnica no que tange ao desempenho ambiental perfeito? é uma pergunta só qual secretário Sandoval? está perguntando se for a secretaria de meio ambiente ela tem a prerrogativa de instruir qualquer tipo de licenciamento ambiental que julgue pertinente com audiência pública sim isso é possível mas isso a gente faz essas discussões na fase de concepção do empreendimento mas caso a gente entenda tecnicamente que exista necessidade sim podemos fazer diante do pedido da comunidade eu quero registrar por requerimento nesse microfone que você possa levar a secretária e farei também esse pedido ao secretário de governo que é o Gustavo Valadares para que possa fazer essa audiência pública desse processo de renovação de licença da SSN se possível na cidade de Congonhas então é um pedido que a gente faz e vamos fazer o processo ainda se encontra em análise quanto aos aspectos técnicos de desempenho ambiental mas deputado a gente está sempre aberto a participação popular então eu peço até que encaminhe o requerimento sim para a gente eu acho que é importante para documentá-lo e vamos avaliar isso com o maior critério possível perfeito? Obrigado Vitor Reis foi o combinado em relação a sua participação foi isto que as pessoas agradeceram e em relação às questões de divergência que são muitas em relação ao governo ficam registradas aqui também dentro da expressão de cada um muito obrigado nós vamos ouvir aqui rapidamente ainda a Ana Maria Machado e a Simone Maria Veloso as duas se inscreveram querem fazer reflexão a gente pede dentro do tempo encerrada a fala da senhora Simone a gente parte para a leitura aqui dos requerimentos e as últimas considerações para encerrar a nossa audiência vocês não vão sair daqui sem tomar um café não viu gente povo de Congonhas vai tomar um café ah um café assim né Padre João aqui também junto com vocês de BH também de Ouro Preto também por favor então Ana Maria Machado aposentada pode se identificar melhor alguém ajuda ali pode puxar o microfone para o lado de lá isso obrigado gratidão Boa tarde senhores componentes da mesa as entidades aqui presentes eu gostaria aqui de dar um testemunho né sobre essa ação da CSN sou moradora de engenheiro Caetano Lopes do município de Ceaba mas nós temos propriedade no município de Congonhas né na localidade de Santa Quitéria e nós fomos assediados assim nessa maneira assim grotesca né desrespeitosa porque chegou o funcionário da CSN né lá em casa e perguntou se eu estava eu né se sou eu e mais herdeiros se estávamos interessados em vender nosso terreno lá o que eu saiba ninguém colocou placa de venda lá no terreno então se o senhor está vindo aqui se a empresa está vindo aqui é porque a empresa está interessada em comprar e aí ele veio fazer a oferta dele e falou assim desrespeitosa a sua oferta não tenho nem coragem de falar com os demais herdeiros então ia ouvir aqui o representante do estado é falar que não há esse licenciamento de expansão isso nos deixa assim mais assim revoltados ainda né então eu queria deixar esse testemunho esse manifesto aqui contra essa a gente chamaria de essa ação predatória da CSN contra as pessoas que possuem terras na região obrigado Ana Maria seu testemunho é fruto da sua ação também de restabelecer a verdade o que nós estamos concluindo por aqui é que a CSN anda fazendo tudo o que quer e pelo que estamos percebendo o estado anda passando a mão na cabeça porque nem o estado nem aquele que representa o estado ele valoriza a própria ação do estado ou se reconhece como político dizendo que não é político para ser aí um um grande facilitador da ação das empresas é isso que a gente tem notado dona Simone Maria Veloso ah alguém está dizendo aqui que o município age da mesma forma e que esta ação está sendo também de conivência por parte do prefeito ali tem até uma frase ela doutor Carla eu não falei nada doutor Carla vocês não vão falar não doutor Carla que bom dona Simone boa tarde a todos muito obrigada pela oportunidade eu queria dizer a vocês que eu estive em Brasília fui votada pela frente pelo município em Congonhas na terceira na terceira desculpa eu estive em Brasília né Lu a Lu comentei com você então a gente foi votada eu fui pela frente mineira fui votada aqui em Belo Horizonte representei toda a região em Congonhas eu fui pelo a frente mineira que nos levou eu estive em Brasília e tive o prazer de levar essas duas bandeiras e ser colocadas quando houve naquela época que teve eu fui pela conferência né conferência municipal tá de assistência social tá e então é votada em Congonhas representando eu sou da conferência São Vicente de Paulo e também representando o CAPES AD ao que outras drogas eu sou enfermeira e na época eu trabalhava no CAPES em Congonhas e eu levei até lá essas duas bandeiras até o Planalto em Brasília eu fui como usuária do SUS e a gente quando ouve o abalo né que teve esse abalo eu estava lá então assim eu consegui levar até o Planalto eu consegui falar pra eles eu consegui que eles voltassem a voz olhassem pra mim e me ouvissem então a preocupação realmente é muito grande como a Sibeli minha amiga né Sibeli de Caetano Lopes nós somos amigas eu estive lá e eu vejo todos os dias pela janela do meu quarto quando eu abro a janela do meu quarto eu vejo a barragem a CSN eu vejo essa grande moça essa grande barragem mas hoje eu aproveito e com grande tristeza eu venho até aqui queremos emprego sem morte eu sou viúva há 23 anos desculpa 22 anos aconteceu na CSN meu marido Célio de Oliveira conhecido como Sangue Bom o atleticano e também Roberto Mancinho é celebrado no dia 12 de setembro a morte deles meu marido foi soterrado numa mina né e o meu sonho de ser mãe e nós éramos amigos companheiros quem pôde conhecer o meu trajeto com Célio de Oliveira sabe como a CSN quebrou o meu amor o meu sonho de ser mãe e de crescer com meus filhos porque nós fizemos um impacto de viver e envelhecer junto infelizmente eu muito jovem ele com 33 anos eu com 32 anos meu marido cheio de casa para trabalhar nós tínhamos muitos sonhos quando eu vejo queremos emprego sem morte Congonhas precisa de emprego mas Padre João deputados que estão aqui sabem o que é uma mãe de família sair de casa um pai de família sair de casa vivo e voltar morto e ele dizia para mim eu trabalhava como vendedora no jubileu de Congonhas isso aconteceu no dia 12 mais de 3.500 pessoas compareceram nesse velório aí sim a CSN desceu os helicópteros com Istambul com não sei mais quem com médico com enfermeiros para nos atender soterrado dois trabalhadores que a CSN nunca esqueça e que ninguém nunca esqueça se Célio de Oliveira Célio Sangue Bom Célio o padre porque ele era aí seminarista e também Roberto Mansinho que era o pé firme daquela família onde vários irmãos eram pessoas com problemas eles tinham doenças a doença física e a doença de saúde mental ele era o único da família todos os dois soterrados 22 anos eu nunca mais esqueço essa data então assim eu estou aqui em memória dos dois em memória de muitos outros e a CSN por dinheiro colocou-os nesse setor no bota fora por esse motivo hoje eu sou uma técnica de segurança do trabalho para tentar entender o que houve ali naquela morte um bota fora um aterro aonde todo mundo de casa de prédia conhecia que era aonde tinha uma mina e o que eu entendo você faz um 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 bota fora em cima de uma mina aonde havia uma Nossa Senhora de Lourdes aonde era uma capela é claro e evidente que com o peso e com o tempo aquilo ia ceder para mim houve muita irresponsabilidade da CSN então aqui é simplesmente um desabafo muito obrigada boa tarde a todos quando eu disser o nome dos dois a gente responde presente 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 pode ser? Roberto Mansinho presente 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 Célio Roberto presente 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 Sério de Oliveira presente 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 todas as joias de Brumadinho presente 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 todas as vítimas da Vale em Mariana presente 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 gente o Gustavo ficou ele foi fazer a inscrição lá fora que deu o Gustavo é o C então acho que a última fala então para a gente não deixar registrar aqui fala seu nome direitinho para o pessoal meu nome é Gustavo Tavares Barros sou morador de Congonhas há 27 anos hoje eu venho aqui relatar o que a gente está passando em Congonhas a situação lá é alarmante no sentido da CSN hoje é muito difícil uma pessoa lá em Congonhas não ter problemas respiratórios de diversos tipos desde Reino de Aleste até Bronquite a saúde lá é precária por causa da mineração infelizmente estamos reféns da mineração em todos os sentidos desde a locação de imóveis que a especulação imobiliária acaba destruindo as oportunidades de a gente morar na cidade muitas das vezes a gente tem que sair da nossa cidade para poder conseguir pagar um aluguel justo e infelizmente os jovens lá não estão tendo nenhum tipo de perspectiva de futuro nenhum por quê? porque basicamente eles têm duas oportunidades de emprego seja no comércio local ou seja na mineração de início eles começam no comércio local ganhando em média um salário mínimo o que não dá muita coisa porque o salário mínimo já é baixo e os benefícios não são muitos e aí quando finalmente eles cansam dos trabalhos extenuantes no comércio eles tentam trabalho na mineração e acham maravilhoso receber um pouco a mais questão de mil mil e duzentos reais a mais e alguns benefícios e acabam elevando um pouco o seu custo o dinheiro que recebe e acabam não entendendo o problema que a mineração está fazendo que basicamente é uma exploração até maior das pessoas lá dentro porque no final das contas elas são exploradas são exploradas e no fim são descartadas porque sempre vai ter uma outra pessoa para poder estar trabalhando eu gostaria aqui também de fazer uma pergunta muito importante sobre a questão do meio ambiente quantas espécies de plantas já não foram perdidas e extintas por causa dessa exploração de minério como que a fauna a fauna de Congonhas já foi afetada por causa da exploração predatória infelizmente infelizmente mesmo o minério é um tipo de produto que é coisa dos anos 50 na época quando realmente começaram a produzir isso começaram a ganhar muito dinheiro com isso hoje existem formas muito melhores de se gerar emprego e gerar renda para a cidade eu vou trazer algumas aqui que seriam interessantes para Congonhas por exemplo mudar o plano diretor de Congonhas para atender para poder fazer obras estruturantes na questão de tecnologia questão de internet de alta velocidade para poder induzir que empresas de tecnologia se instalem na cidade outra forma importante é a agricultura familiar infelizmente a agricultura familiar poderia fazer um ciclo virtuoso dentro da cidade junto com o poder público fazendo com que nossas crianças nas escolas pudessem comer uma comida sem veneno sem agrotóxico é uma oportunidade outra coisa importante criar uma matriz energética na cidade de forma sustentável através de fazendas solares utilizando prédios públicos ou até mesmo casas de moradores para que gerasse energia porque a gente está tendo problema de energia na cidade também não pode chover não pode dar um vento forte começa a ter picos de energia na cidade e atrapalham todos e todas outra forma interessante de gerar renda para a cidade é através de créditos de carbono dessa ideia mundial sobre receber dinheiro para poder fazer o oposto da mineração que é manter a nossa flora e a nossa fauna intacta isso é uma forma inteligente de trabalhar dentro da cidade economicamente falando gerando renda e emprego para as pessoas e dessa forma os nossos jovens terem perspectiva de futuro eu sou engenheiro civil formado eu não consigo trabalhar com a minha profissão dentro da minha cidade se eu quiser trabalhar com a minha profissão eu tenho que vir para a capital eu tenho que ir para outra cidade e eu não quero eu quero morar em Congonhas eu quero fazer minha vida em Congonhas fazer minhas raízes em Congonhas e quando a mineração for embora eu quero que a cidade continue lá para que eu possa ter a minha vida lá eu não quero sair de lá mas parece que a única coisa que eles entendem é vamos explorar vamos tirar toda a riqueza e depois você pode simplesmente se mudar porque nós já vamos ter colocado nosso dinheiro no bolso e vamos mudar de lá então é isso também é um desabafo e agradeço por ter aberto esse espaço e mesmo ter sentido esse problema de inscrição mas agradeço muito por ter deixado eu fazer essa fala obrigado obrigado Gustavo eu sempre pergunto mas pergunto verdadeiramente tem alguém aqui engasgado que vai sair daqui sem falar então está bem não engasga não vem cá e fala bom que o senhor veio boa tarde à mesa e a todos presentes eu sou Jorge André Claudino morador de Lobo Leite de acordo com o que foi explanado aqui nessa audiência citou muito o CSN mas nós de Lobo Leite também vivemos com outros problemas das outras empresas que trabalham em prol da CSN também e de outras empresas a maior também do que CSN e com isso a gente tem hora que a gente fica desolado perante ao poder público e demais autoridades vigentes essa é a minha fala muito obrigado Vale Gerdau Vale Gerdau as terceirizadas a gente está no entorno de mais ou menos 15 empresas mineradoras e outras beneficiadoras de materiais de reciclagem a gente sobrevive ali num caos é onde se fala de doenças de água igual está na carta aí falando de água a gente tem esses problemas todos lá na comunidade e a solução só Deus sabe né e nós estamos também denunciando a construção de empreendimentos de Porto Seco ligando São Gonçalo do Bação em Itabirito a Lobo Leite e nós estamos com os levantamentos do nosso quadriláfero aquífero que querem sempre repetir que é quadriláfero ferrífero né porque querem ver só a riqueza indo embora e acabando com as águas e nós estamos juntando essas pontas o que nós em cada uma das audiências públicas temos buscado nos requerimentos tanto aqui a Flama o Mabe são muito importantes para que a gente possa afinal fazer com que o Estado que é governado por quem quer mentir para o povo tenha que dar explicações no mínimo e tenha também que ter a hombridade de impedir que esses impedimentos que trazem morte são impedimentos que tiram a condição de vida em qualquer lugar tiram a água depois vem prometendo para a gente que a mineração resolve tudo não fosse os números colocados aqui a gente até cairia nessa conversa para tapear mas nós estamos aqui diante de movimentos de pessoas que dedicam a sua vida para não ficar de joelhos para os poderosos por isso essa audiência pública ela tem grande valor e para aqueles e aquelas que não compreenderam nós junto com um grupo de trabalho vamos dar sequência eu vou fazer rapidamente a leitura aqui dos requerimentos e a gente vai pedir aqueles né que ainda precisam e vão fazer a sua consideração final de um minutinho só mas para a gente entender o resultado que a gente pode alcançar se ainda não tiver a gente vai fazer novos requerimentos e novos é novas investidas de organização é requerimento e comissão todos eles são assinados por mim aqui por conta do regimento interno da casa mas entendam que todos vocês as entidades padre João assinam esse requerimento conjuntamente comigo aqui na comissão o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhado a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável CEMAD pedido de providência para que determine no âmbito da renovação do licenciamento ambiental da mina casa de pedra da empresa CSN mineração a realização de audiência pública para permitir que a população de Congonhas a conheça e possa opinar sobre ela este é o requerimento que nós fizemos ainda na presença do representante Vitor requerimento que seja encaminhado ao chefe do gabinete militar do governador do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informações sobre o documento alerta as autoridades em anexo elaborado elaborado pela entidade da sociedade civil Fórum Permanente São Francisco sobre os riscos de rompimento das barragens casa de pedra EB4 em Congonhas relacionadas às mudanças climáticas porque esse tema das mudanças climáticas nos veio e está anexado o documento também aqui do fórum requer que seja encaminhado ao coordenador da defesa civil em Congonhas pedido de informações sobre o documento alerta as autoridades em anexo elaborado também pela entidade da sociedade civil Fórum Permanente São Francisco sobre os riscos de rompimento da barragem casa de pedra EB4 em Congonhas relacionadas às mudanças climáticas requer que seja encaminhado ao prefeito de Congonhas pedido de informações sobre se o município recebeu e já concedeu autorização para expansão de empreendimento minerário da mina casa de pedra da CSN Mineração seja encaminhado ao prefeito de Congonhas pedido de informação sobre o quantitativo de casos de doenças respiratórias atendidos no município classificando-os conforme a classificação internacional de doenças CID nos últimos quatro anos requer que seja encaminhado ao presidente da comissão de valores imobiliários no Rio de Janeiro pedido de informações relativas a qualquer óbice que exista quanto a publicidade de informações que digam respeito a pretensão de expansão das atividades de uma empresa que está vinculada a esta comissão de valores imobiliários CVM o presente requerimento justifica pelo fato da empresa CSN Mineração omitir informações relativas a rumores de que expandirá suas atividades no município de Congonhas sobre o argumento de que há vedação a essas informações impostas pela CVM requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para garantir à população do município de Congonhas a oferta de assessoria técnica independente relativa aos impactos da mineração considerando todos os prejuízos experimentados pelo povo do município de Congonhas nas esferas patrimonial e extra patrimonial requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde SES pedido de providências para que sejam realizadas e informados à Assembleia Legislativa de Minas Gerais estudos relativos à composição química do ar da terra e das águas do município de Congonhas sobretudo das áreas diretamente impactadas pela mineração do município requer que seja encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas pedido de informação relativa às propostas de expansão da mineração feita pela empresa Ferro Mais na comunidade Pires município de Congonhas bem como quanto à instalação de pilhas de estéreo nessa comunidade considerando relatos das lideranças locais sobre intervenções ambientais que poderão destruir mananciais que são fontes de água da comunidade e região para este caso quero lembrar que nosso projeto de lei também que reconhece como patrimônio imaterial a fonte de águas que por seis quilômetros e há mais de um século leva águas à comunidade do Barnabé que está tramitando nessa casa Padre Claré para que a gente tenha um reconhecimento daquilo que é realmente o valor daquilo que é um bem mineral que é a água para a comunidade e não daquilo que é a mineração que leva a riqueza e deixa para trás pobreza e morte também requer que seja encaminhado ao diretor regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais pedido de informações relativas a propostas de expansão da mineração feita pela empresa Ferro Mais na comunidade de Pires município de Congonhas bem como quanto há instalação de pilhas de estéreo nessa comunidade considerando relatos de liderança sobre intervenções ambientais que poderão destruir mananciais que são fontes de água de vida da comunidade e região também requer que seja encaminhado ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte pedido de informações com substanciado em relatório detalhado contendo dados de todos os requerimentos de licenciamento ambiental para mineração solicitados pelo grupo CSN e não somente da CSN Mineração na área do município de Congonhas requer também que seja encaminhado ao chefe do gabinete militar do governador de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informações sobre o alerta em anexo elaborado pelas entidades da sociedade civil como já mencionado requer que seja encaminhado ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre a composição química e medição da volumetria de poeira oriunda de atividades minerárias em Congonhas e que acarreta em poluição na área urbana do município requer que seja encaminhado ao secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte pedido de informações sobre o consumo de água em atividades minerárias no município de Congonhas em comparação ao consumo voltado para o abastecimento de água da população do município requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações com substanciado em relatório contendo estudo de adoecimento mental inclusive com dados de utilização de medicamentos específicos para as doenças na população dos bairros Cristo Rei Dom Oscar Residencial Walter Monteiro Eldorado e Lucas Monteiro todos situados no município de Congonhas e localizados abaixo da barragem Casa de Pedra da CSN Mineração que seja encaminhado ao prefeito de Congonhas pedido de informações sobre a composição química da poeira oriunda da atividade minerária da mina Casa de Pedra e que acarreta poluição na área urbana de Congonhas requer também que seja encaminhado Secretário Municipal de Meio Ambiente SMMA em Congonhas pedido de informações sobre os impactos de poeira gerados pela mineração para a saúde da população do município bem como para a conservação do santuário de Bom Jesus de Matosinhos cujo conjunto é composto pela escadaria externa monumental decorada com as estátuas dos doze profetas em pedra sabão atribuídas ao nosso mestre Aleijadinho material que seria deteriorado pela interação com a poeira decorrente da mineração requer também que seja encaminhada Secretaria de Estado do Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte pedido de informações sobre o impacto em comunidades de Pires no município de Congonhas e ao meio ambiente principalmente os recursos hídricos da instalação de pilhas de estéreo e rejeitos autorizados ou por autorizar as mineradoras Ferro Mais Vale SA Gerdau e CSN Mineração por fim requer que seja encaminhado ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte e ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para apurar denúncias de expansão desenfreada de atividades da mineração na comunidade de Pires em Congonhas com grandes impactos ambientais e humanitários na região solicito ainda que as notas taquigráficas desta audiência pública possam ser disponibilizadas para cada organização componente desta mesa bem como para o subrelator também da relatoria de barragens da comissão especial de Brumadinho e Rio Doce Padre João para que possa também dar encaminhamento de requerimentos ao Ministério do Meio Ambiente e a SEMAD juntos com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados os requerimentos ora lidos e de forma oral serão aprovados na comissão de assuntos municipais e regionalização na próxima quarta-feira horário em que nós teremos aqui o quórum e juntos daremos prosseguimento ao agendamento da audiência pública agora aguardando a resposta da Secretária de Meio Ambiente do Estado e juntos com a Câmara Municipal que fez todo o esforço para essa audiência pública junto aqui com a Presidente do Conselho de Saúde MAB com os representantes do Sindicato Metabase da Flama também dos agricultores moradores e moradoras conjunto de esforços para que essa audiência pública pudesse ser realizada eu devolvo a palavra por um minuto a quem requereu aqui para sua consideração final ao vereador Vanderlei para que a gente possa finalizar a audiência e aquele ou aquela que também pretender é só se manifestar eu peço que seja um minuto uma vez que nós cumprimos com o objetivo e ouvimos a todos que se inscreveram vereador Vanderlei deputado Leleco prometo ser mais rápido breve mais breve possível dentro deste um minuto confesso que estou muito esperançoso muito contente com tudo colocado aqui as falas da Sibeli da Simone do Gustavo do senhor são pessoas que vivem na pele eu sou congoiense também moro nas proximidades de uma localidade mais vulnerável que é o Cristo Rei residencial enfim eu queria dizer que para a CSN é muito fácil conseguir licenciamento aumento de autorga enfim parece uma parceria bem bem estreita da CSN com a Semad ela tem uma carta branca muito grande com a Semad parecem ser parceiras é muito bonita essa parceria libera fácil libera daqui libera de lá enquanto que o povo que sofre que perde entes queridos que não dormem que adoecem que vivem com medo com esse terror mais precisamente nosso povo de Congonhas não conseguem sequer conversar com a CSN porque ela está acima do Papa e hoje não respeita com todo respeito deputado não respeita a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais eu proponho uma nota através de vossa excelência uma nota de repúdio a CSN que deveria no mínimo respeitar o povo de Congonhas gostaria também gostaria também de dizer que nós podemos até ser pequenos nós o povo mas o pequeno tem o seu direito mesmo que seja uma cerca de bambu não deixem a CSN entrar é de vocês vocês pagaram tem suor se vocês não deixarem se vocês se fecharem não vamos deixar não tem como não tem como ela pode até tentar para a CSN ela é perigosa querer tentar e por fim nesse licenciamento que está às vésperas de terminar sugiro sugiro que seja colocado para a CSN uma condicionante deputado sugiro na pessoa de vossa excelência ou do órgão competente para tal talvez aí o SEMAD a CSN deve muito para o povo de Congonhas mas deve muito deve tudo indica que ela deve vidas vidas já ceifadas pela pela presença de sílica no organismo e de tantos outros agentes em virtude da da poelha que a gente respira da água que a gente toma eu achei muito interessante fazer o estudo do leite materno pelo padre excelentíssimo padre João enfim a CSN deveria construir um centro de monitoramento e prevenção ao câncer bem como um hospital para tratar cada paciente que adoeceu em virtude da ganância da CSN e construir também um centro integrado de monitoramento psíquico para ela pelo menos devolver para Congonhas em tempo integral toma desculpe nós estamos aqui e nós vamos compensar isso a CSN deve muito para o povo de Congonhas eu saio daqui muito esperançoso obrigado vereador vereador Vanderlei pode saber que a nota está sendo aqui nós tivemos uma equipe da Assembleia Legislativa de servidores efetivos que nos ajudaram o tempo todo junto com a assessoria nossa dos Juntos para Servila Eleca e Padre João além da sugestão também que nós vamos enviar mas nós estamos mandando para a Comissão de Valores lá no Rio de Janeiro para saber se a CSN se a CSN mente quando justifica para a gente a ausência daqueles que não querem enfrentar os olhares dos oprimidos daqueles que são vítimas da ação truculenta do capital com que eles justificam o tempo inteiro essa arrogância Daliel para um minuto também vamos ser mais dinâmicos aqui eu sei que vocês já me perdoaram por não ter coordenado bem a audiência o que é isso são dois esclarecimentos que eu acho importantes o primeiro é que eu já consegui um contato aqui com uma colega ativista que é também pesquisadora na Universidade de Colúmbia nos Estados Unidos e ela vai descobrir para a gente se a CSN declarou na Bolsa de Valores de Nova York essa ampliação e aí eu me comprometo a reportar a comissão o que provavelmente ela fez porque isso faz parte do negócio dessas empresas elas se antecipam oferecem novas ações em função desse ganho futuro e a segunda coisa diz respeito a esse alerta às autoridades que o Fórum Permanente de São Francisco está divulgando que o Sandoval trouxe aqui aproveitar a presença do secretário de Segurança e Defesa Civil da Prefeitura de Congonhas esse alerta foi produzido a partir de um estudo robusto que mostra que as barragens de rejeito de mineração em Minas Gerais não estão dimensionadas para suportar as chuvas extremas que temos observados que temos observado no último período especialmente no último ano então esse estudo traz uma série de chuvas extremas que ultrapassam 400 milímetros em 24 horas e para as quais nenhuma barragem de Minas Gerais está dimensionada e aí a gente não está falando de barragens amontante a gente não está falando de barragens em algum nível de risco a gente está falando barragens mesmo construídas pelo método linha de centro ou ajusante e barragens que estão certificadas sem nível de risco a gente está dizendo com todas as palavras as chuvas que estão ocorrendo são suficientes para derrubar barragens em toda Minas Gerais é preciso que autoridades é preciso que as empresas se atentem para a possibilidade da vinda dessas chuvas perante o mal ou frágil dimensionamento dessas estruturas em Minas Gerais se é verdade que a barragem Casa de Pedra está desativada não é verdade que ela é segura porque a CSN está empilhando rejeito em cima da barragem Casa de Pedra em cima um deslizamento de uma pilha de rejeito da barragem Casa de Pedra pode causar uma desgraça na cidade de Congonhas era isso obrigado obrigado Daniel nós vamos por sequência então ouvir então eu sempre repito o nome aqui Fernando para que a gente possa nesse tempinho final vou ser bem breve é muito alarmante saber que a barragem de Casa de Pedra não é segura ainda mais com essa perspectiva de mudanças climáticas em que chuvas torrenciais podem cair no momento da chuva e eu queria lembrar a palavra do Laércio que teve na primeira audiência que ele falou para não ter medo da CSN direcionando para os proprietários de terra não terem medo dessas pessoas que estão negociando e para não vender para as pessoas permanecerem unidas nos seus territórios muito obrigado não só seu depoimento nós estamos aqui com o Padre Claré e logo depois o Lucas também a gente faz essa consideração com todos eu queria só agradecer e dizer assim que nós estamos num caminho esse caminho ele vem ele começou antes de nós e ele segue por nós essas audiências é um dos espaços de participação e nessa fase desse caminho as audiências são importantes mas entender que nós vamos ter que fazer coisas maiores mais profundas de enfrentamento e para isso nós temos que acumular força e vamos ter que nos unir sempre mais e vamos precisar de apoio das autoridades que sejam sensíveis à causa lembrar da proposta do retorno da audiência lá tanto aquela com órgãos ambientais e tal SEMAD e outros quanto também com a empresa posteriormente para a gente continuar esse processo inicial de participação Obrigado Padre Claré Perdão gente me perdoa Lucas Henrique também Nicolau integrante do MAP da coordenação Só assim bem breve mesmo agradecer agradecer ao mandato por sempre estar em disposição para as demandas nossas pelo questão do translado também a todos que estão aqui na mesa alguns vieram realmente para encher o tempo e não falar mas faz parte do processo mas é por todos que estão aqui mas em especial por todos os atingidos todas as atingidas nós só construímos luta com vocês então é extremamente necessário a participação de cada um de vocês dos lugares de onde vocês vieram com as demandas que vocês trazem nenhuma luta popular é feita sem a população senão não ia ser popular mas nenhuma luta é feita sem vocês então agradecer a todos mas em especial o mandato para a John Leleco e também a todos que se dispuseram em estar aqui conosco obrigado Lucas voltamos aqui então Duda puxa puxa a linha aí não primeiro queria agradecer muito ao convite bem a barragem não é que está desativada não viu Leleco não eu não falei não pois é é a CSN que falou eu não estou falando senão a CSN falou no negócio dela ela escreveu porque temos denúncia de trabalhadores é bom conhecimento daqui acabou que na primeira fala não consegui falar que tem depósito quando para a filtragem a produção não para o processo de filtragem é parte para empilhar o rejeito não para tem um bypass para onde vai essa pergunta a impressão que nós temos é só passar lá na barragem que está tendo depósito mesmo que seja menor mas está tendo depósito de rejeito lá a SEMAI é um outro é um outro instalação que foi aprovado que aumentou a ampliação dela que ela pega da barragem para fazer o processamento de minério tira da barragem para fazer o processamento de minério também gera rejeito bem essas perguntas que a gente faz para a CSN ela nunca faz por isso que ela não deixa a gente visitar a CSN é tão simples então eu acho que isso é uma pergunta que a CSN deveria se fazer e a fiscalização do poder público eu acho que é importante isso é do processo produtivo qualquer trabalhador sabe disso é só perguntar ao trabalhador da barragem não a direção da empresa ao trabalhador da barragem que ele vai te falar bem gente olha só sobre vários cenários aqui enfim mais uma vez eu só queria retomar uma discussão que nós estamos fazendo há algum tempo a institucionalidade é muito importante muito importante para quê? para tentar frear os exemplos que o Daniel colocaram frear de um ou outro lado qual que é o grande elemento gente sobre esse modelo de mineração e da forma como está e privatizado do jeito que está que é a base do lucro não tem garantia nenhuma se não for na luta garantia a nossa vida como trabalhador como comunidade esse é o grande elemento para isso nós temos que ter o controle da mineração que foi dada eu acho que esse é um elemento Leleco Padre João os demais que era muito caro dentro do movimento e que deixou de ser esquecido que é sobre a ressatisfação da mineração sobre o controle dos trabalhadores e das comunidades porque nós queremos o controle dessa riqueza também não pode ser que em 2021 a arrecadação inteira do estado de Minas Gerais vai para fora desse país para fora do conjunto de quem produziu e quem tem essa riqueza e nós vivemos na armazera que nós vivemos quem determina a quantidade de minério de ferro que vai ser produzido no Brasil não é nós é o mercado é ele que determina o quanto de lucro que vai ter então essa luta é fundamental é importante refletir sobre ela estamos juntos misturados o Padre Claret o Mab o Leleco todos os demais aqui na luta intransigente em defesa das comunidades e dos trabalhadores agora nós temos que ter controle dessa riqueza e por isso que nesse novo nesse modelo de mineração não podemos passar a mão na cabeça dos acionistas da Vale da CSN da Gerdau da Ferro Mais de todos eles beleza companheirado estamos juntos e misturados nessa luta obrigado Duda o requerimento das notas taquigráficas estão colocadas aqui inclusive porque a gente pode utilizá-las para qualquer fim se a gente está pedindo transparência tem que partir de nós não é isso Daniel nós pedimos também a representante da Secretaria de Meio Ambiente a Ana Ana Gabriela eu tiro o óculos para ler seu nome e ficou difícil me perdoa mas nossa gratidão pela generosidade com que se faz presente e ainda com todos os servidores assim como eu vi na Câmara de Congonhas então faço o reconhecimento de público qualquer opinião e elas foram dadas aqui em relação ao governo elas não podem se confundir com nenhuma hostilidade a sua presença a presença do representante da Defesa Civil nós aqui registramos isso por justiça Bom agradecer parabenizar pela organização da audiência acho que é importante a inversão que a gente fez de Congonhas em ouvir primeiro os atingidos e depois a nossa fala colocar a Secretaria de Meio Ambiente à disposição sempre que houver as audiências públicas nós estaremos presentes de maneira muito respeitosa em ouvir todos e também lá na Secretaria de Meio Ambiente todos que são de Congonhas nós estamos lá todos os dias de 7 da manhã até praticamente 19 horas se precisar atender também em outros horários a gente agenda e consegue fazer esse atendimento agradecer a cada um de vocês que vieram de Congonhas que a gente sabe que não é fácil o trânsito vir pela rodovia agradecer aos vereadores de Congonhas Patrícia Vanderlei também que nos convidaram na Câmara e aqui também trazendo para essa segunda audiência muito obrigada obrigado Ana Cláusio de Souza Ribeiro Secretário Municipal de Segurança Pública Defesa Civil e Social da Prefeitura de Congonhas Bem deputado primeiramente pedir desculpa boa tarde a todos primeira vez eu falei aqui mas boa noite para todos e agradecer a participação da sociedade agradecer essa busca de informação informar o papel da Defesa Civil ele está em garantir a vida a fauna e a flora de todos somos cidadãos congonhenses nascidos e criados em Congonhas sabemos de toda essa diversidade me fez até uma uma busca agora da minha professora Sibeli da minha professora na aula de geografia onde a gente estudava muito relação dos terrenos do município topografia e mais as questões da Defesa Civil a gente está de portas abertas 24 horas 7 dias por semana envolvidos e engajados em todos os problemas que tem dentro do município e que a gente possa estar somando os esforços para garantir a integridade física de todos nosso muito obrigado em nome da Defesa Civil e em nome da Secretaria Obrigado Obrigado Cláusio vamos procurá-lo o senhor está investido de uma autoridade pública talvez com maior responsabilidade até que o prefeito nossa a contribuição também do Sandoval para esta conclusão Sandoval de Souza Filha diretor de meio ambiente da União de Associações Comunitárias de Congonhas da Unacom Muito obrigado deputado Leleco por ter me apresentado porque eu me esqueci no primeiro momento Sandoval de Souza Pinto Filho diretor de meio ambiente da Unacom eu não tenho nada mais a fazer nessa audiência eu me dou extremamente satisfeito por tudo que foi falado aqui hoje tanto pela assistência quanto pelas autoridades e principalmente pela qualidade dos requerimentos que foram formulados e ao nosso ver a decisão mais importante que foi tomada aqui hoje é a realização dessa audiência pública no processo de renovação da licença atual da CSN porque quem não quer conversar sobre o futuro pelo menos conversa sobre o presente isso aí foi uma jogada bem interessante que o deputado fez de fazer esse pedido à Secretaria Estadual de Meio Ambiente que realiza essa audiência que vai ser o momento em que a CSN não tem como deixar de ir se ela deixar de ir ela perde a licença dela então muito obrigado a todos que vieram obrigado a vocês e fiquei muito feliz de ter podido contribuir um pouquinho aqui hoje com essa audiência obrigado Sandoval nossa querida presidente do Conselho de Saúde de Minas Gerais Lu Machado que é também de Congonhas fez todo esse esforço e nos ajudou a também convocar esta audiência pública está presente vai nos ajudar nos próximos passos nós vamos fazer de cada audiência dessa lugar do aprendizado e de luta não vai ficar só no papel vamos lá então primeiro eu queria agradecer a sensibilidade Leleco de incluir a saúde nessa audiência porque em todas as discussões sobre a barragem é a primeira vez que a saúde é incluída então eu queria fazer essa marcação da importância da gente estar aqui porque a saúde ela está inscrita na Constituição Federal é um direito de todas e todos e um dever do Estado nos três níveis da União do Estado e dos Municípios então a primeira referência era essa agradecer muito a inclusão da saúde nessa discussão estaremos presentes vamos fazer os ofícios encaminhados à Secretaria de Saúde de Congonhas ao Conselho Municipal com cópia para a Câmara Municipal e para a Assembleia com essas dúvidas essas perguntas que foram feitas aqui que a gente não tem resposta e dizer também que tivemos recentemente o resultado de uma grande luta que foi o marco temporal e que isso marca para a gente esse marco marca para a gente a importância da luta a importância dos movimentos que as pessoas indígenas fizeram acreditaram e teve essa vitória primeira vitória porque ainda tem muita coisa para se lutar principalmente das terras que já foram cooptadas e que exigem muita luta ainda dizer que a gente o SUS o Sistema Único de Saúde ele não foi feito em gabinete ele foi feito nas lutas populares então eu acho que nessas lutas que a gente vai conseguir vencer esse monstro que você coloca é só para agradecer também obrigado obrigado Lu Machado vereadora Patrícia que a gente também junto com o vereador Vanderlei nós tivemos sexta-feira Padre João encontramos também o vereador Lucas que sabia desta audiência tenho certeza que vocês representaram o povo e a Câmara então com suas considerações obrigada mais uma vez deputado Padre João deputado Leleco eu acho que o mais importante de estudo é eu sou uma pessoa muito pacífica e eu ainda acredito na boa prosa e eu acredito que se a gente somar a voz da população que é que hoje a gente representa se juntar as ideias do Sandoval do Daniel do Duda a Ana através da secretaria tem feito um trabalho belíssimo de projetos então eu acho que se a gente ouvir todo mundo um pouquinho a gente eu tenho certeza que a gente vai vencer essa luta Padre Claré todo o movimento do MAB faz um trabalho há anos de suma importância a gente é muito grato ao senhor Padre Claré a quem eu parabenizo duas vezes porque foi seu aniversário anteontem então obrigada obrigada por unir forças obrigada mais uma vez aí ao senhor e ao deputado Padre João por lutar em defesa do povo de Congonhas obrigado vereadora Patrícia há 21 anos entrava eu entrava aqui nesta assembleia eleito assessor de um mandato coletivo e participativo que nós notávamos fosse o lugar da representação e da voz Padre João foi eleito em 2002 eu fui eleito numa plenária Daniel eu estudante de história lá do CHS em Mariana um cri-cri tocador de violão e a gente pôde nesse exercício de mandato coletivo e participativo construir esse espaço é oportunidade da gente também dizer ao Metabase ao Flama ao Mab ao MAM ao Unacom a todas as representações e as pessoas que o instrumento de luta que a gente acredita nós não criminalizamos a política para sermos políticos nós temos sido aqui atentos ao motivo de onde nós viemos e o que que nós estamos fazendo aqui então hoje o significado de estarmos aqui foi fortalecido pela presença de vocês não é aqui de forma alguma palavra jogada ao vento mas é nessa gratidão e eu tenho a alegria de dividir o mesmo projeto com o Padre João com quem a gente pôde também aqui aprender e também diante da nossa visão crítica de sociedade dizer que nossa esperança está renovada ao mesmo tempo que eu agradeço a presença do Padre João faço aqui também esta palavra de reafirmar que essa história tem valido a pena espero que a gente não esteja aqui de fato representando outros interesses se não do nosso povo então Padre João creio que Dom Luciano que contribuiu muito nessa caminhada também há de iluminar o caminho do povo de Congonhas e o seu com as suas palavras a gente vai encerrar essa audiência rapidinho então como o Leleco já disse um dos primeiros trabalhos que ele desenvolve porque ele foi assessor regional foi eleito assessor regional cuidando de Itabiri toro preto mariana catas alta santa barba de barão de cocais o primeiro projeto que desenvolveu ali foi lá em Bento Rodrigues numa horta comunitária no início não deu certo com as folhosas porque vinha aquele sereno de minério e detonava o projeto que vingou foi lá com a associação das mulheres com as pimentas ali avançou dando esse exemplo pessoal é porque desde 2003 a gente vem nessa luta dizendo que Congonhas não podemos dizer que depende de mineração só gente nem ouro preto nem mariana não é verdade a riqueza do nosso povo da culinária da cultura da agricultura familiar é muito ampla ali em Congonhas através do PAIS nós iniciamos o projeto nosso de fortalecer a agricultura familiar aquelas hortas circulares o caminhão da feira foi o recurso emenda nossa então é uma vergonha a destinação que faz para a CEFEM porque a CEFEM ela acaba fortalecendo a dependência da mineração e não diversificando a economia local o potencial que é lá as quitandas o turismo será que Congonhas ouro preto e mariana mas Congonhas tem o esgoto 100% tratado para não contaminar as cachoeiras o parque cadê o parque qual a otimização então nós podemos avançar com o turismo com o turismo de base olha o estudo que nós fizemos lá numa parceria com a Universidade Federal de Viçosa nós detectamos em Congonhas a tipo assim 100 propriedades a mais do que estava registrado no INCA mais de 100 o mesmo aconteceu no Ouro Branco dizendo assim que uma propriedade rural pessoal ela gera quatro empregos no mínimo quatro empregos no mínimo um hectare de terra se for para produzir horta horta com hortaliças dá quatro empregos um hectare agora se imagina as propriedades que são maiores desde que seja para produzir agregar valor e comercializar e o desafio nosso ali o Instituto Federal é a Universidade ali do Alto Paropebo que está do lado que tem o compromisso de comprar no mínimo 30% assim também como a rede municipal e estadual então nós temos um potencial ali também de consumo enorme você sabe que grande parte das hortaliças que entram em Congonhas vem do Rio de Janeiro você sabe disso? que as hortaliças que entram em Congonhas vem do Rio do Rio de Petrópolis vocês entenderam que então ali nós temos como otimizar bastante que muitos produtores buscam na CEASA aqui que vem lá de não sei onde também então é possível ter os arranjos produtivos diversificar a economia empoderar a nossa juventude e as mulheres com renda e não depender só do único gerador de emprego nem só da prefeitura nem muito menos da atividade minerária é só deputado Leleco reafirmar isso acho que do nosso compromisso na diversificação ali da economia e pressionar mais a boa utilização da SEFEM e quem sabe com essa sensibilidade que tem a equipe aqui do meio ambiente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e toda a equipe de tratar quando a gente trata o esgoto gente nós estamos deixando ali com possibilidade de pesca de usar as cachoeiras e assim ter de fato o potencial turismo então conte sempre conosco parabéns vamos continuar cobrando seja lá da Agência Nacional de Mineração do próprio Ministro de Minas e Energia essas informações que não tem aqui que não obtivemos pelos órgãos e assim continuar nessa luta então não tem que desanimar acho que tivemos conquistas aqui avançamos mesmo com a ausência de alguns então não podemos desanimar de forma alguma isso nos anima a unir mais as nossas forças e é com o povo de fato ninguém é salvador da pátria na verdade a força está no povo está no povo então parabéns por vocês que sacrificaram estar aqui viu Jorge mesmo que esteja encurralado por mais de 15 empresas não podemos desistir conte sempre conosco padre João cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares em especial os parlamentares da Câmara de Congonhas vereador Vanderlei vereadora Patrícia aos convidados esteve presente secretarias como a Municipal de Meio Ambiente Defesa Civil Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Unacom o Mab aqui também os sindicatos Metabases a Flama convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos convidando a quem possa lá no 214 toma um café não vai com fome não grande não vai com fome não vai com fome e até olá